Eu fiquei com a incumbência de apresentar o professor Elael, que eu vou colar desavergonhadamente aqui no currículo Laceiro e vou resumir, porque é longo. Vocês irão conhecer realmente o professor Elael durante a palestra e, inclusive, gostaria de dizer que vocês correm um sério risco de se tornar físico. Quando você ver essa palestra, você vai querer se tornar físico. Vou fazer aqui um resumo, um resumo aqui da professora do professor Elael, graduado e mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor e pós-doutor pela Escola de Estudos Avançados em Triste, na Itália, onde estudou, fez o doutorado no grupo do professor Abdu Salam, que é ganhador de Nobel. Complementou a sua qualificação através de estágio de pós-doutorado no Abdu Salam Internacional de Centro for Teoretical Physics. Eu estou pulando aqui algumas partes. Paralelamente, a sua formação em Física realizou seus estudos musicais e violino, em 65. É importante, viu? É um artista, não é só um físico. Atualmente, é pesquisador titular 3, alocado na coordenação de Astrofísica, Cosmologia e Interações Fundamentais, Cosmo, do CBPF. É membro afetivo e coordenador científico do grupo de Física Teórica José Leite Lopes, colaborando como voluntário na coordenação científica. Tem experiência na área de Física, conhece-se em Teoria Geral de Partículas Elementares e Campos, concentrando-se principalmente nos tópicos Teorias de Anglius, Física das Interações Fundamentais, Supersimetria, Supergravidade e Extensões Não-Maxuelianas do Electromagnetismo. No CBPF, concentra grande parte do seu tempo nas atividades de ensino e formação, ministrando cursos e orientando estudantes e mestrado e doutorado no programa de pós-graduação da instituição, graduando-os em programa de iniciação científica e estudantes de ensino médio no programa de vocação científica. O pesquisador dedica também parte do seu tempo à pesquisa e ao ensino na área de educação, com foco na educação de periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão, que focalizam a educação para a ciência, a divulgação científica, a orientação vocacional e o ensino em cursos de pré-vestibular sociais voltados para as classes populares. No núcleo de Petrópolis, que cofundou em 1994, trabalhou até 2018. Desde 2019, coordena no CBPF o pré-universitário Ciência e Cidadania, no qual integra a equipe de professores do núcleo de Física, Matemática e Filosofia e do núcleo de Ciência, Cultura e Cidadania. Então, em resumo, essa é a trajetória do professor Elael. Nós teremos o prazer agora de assistir a sua palestra. Tá certo. Então, muito obrigado aí a vocês todos do IFCE pelo convite, pela oportunidade de estar, mesmo que remotamente, interagindo com o núcleo, com o polo de uma instituição que eu acho que foi o maior, talvez, projeto educacional que eu vi no Brasil nos anos mais recentes, talvez nos últimos 40, 50 anos, um projeto que deu certo, que está dando certo, que tem atendido a cidade do interior, cidades mais periféricas. Então, é um prazer visitar, mesmo que remotamente, o campus de vocês. Eu sempre que posso, quando me convidam, eu sempre abro um espaço para visitar os institutos federais. Eu conheço alguns, desde Roraima até Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação estar em mais um núcleo do Ceará, esse de vocês, o núcleo eu não conheci. Então, é um grande prazer. E trocar ideias também com pessoas que não sejam diretamente ligadas à física, são da matemática, mas a matemática, ela, com a física, né? A matemática é uma disciplina única com a física. A gente pode chamar isso de ciências da natureza, né? Nós somos todos, trabalhamos na filosofia natural, digamos assim. Então, é um prazer estar com vocês. E eu vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui agora, apresentar, deixa eu colocar aqui, apresentar agora. Então, é uma janela, né? Está certo. Beleza. Então, está aí. O título da palestra é o Aperon. Eu vou explicar melhor o que é o Aperon e a essência matemática da matéria. Também vou, assim, explicar um pouquinho melhor o que eu estou chamando de essência matemática da matéria. Mas a gente vai estar falando aqui, ao longo dessa discussão com vocês, sobretudo matemáticos, mas físicos também e pessoas de outra área, o uso de um instrumento científico que é muito importante, é um instrumento abstrato, um instrumento imaginado chamado simetrias. E esse é um grande legado, uma grande, digamos, uma grande contribuição da matemática para o desenvolvimento da física, sobretudo após o advento da mecânica quântica, que é quando também se inicia, vamos dizer assim, a física de partículas. Então, só para dar, assim, duas, dois exemplos interessantes, a primeira frase que eu estou colocando, depois eu vou falar um pouquinho do Aperon, mas essa frase do Hermann Weill. Hermann Weill foi um grande matemático, um dos grandes matemáticos do século XX, e Hermann Weill também deu grandes, imensas contribuições à física. E aqui nessa frase, ele está dizendo uma coisa muito importante, que de tudo aquilo que ele compreende, tanto quanto eu vejo, as afirmações a priori da física têm sua origem na simetria. Isso, ele diz em um capítulo desse livro que ele lançou em 1952, o título do livro é Simetria, mas é um livro voltado para, digamos assim, ele elabora a ideia de simetrias através de cristais e dar um tratamento matemático geral. E depois, David Gross, que foi prêmio Nobel, justamente o prêmio Nobel dele é de 1999, pelo trabalho que ele fez com o Frank Wiltschek, que foi seu estudante de doutorado, e um trabalho independente do David Pulitzer sobre a QCD, a cromodinâmica quântica. E o David Gross, aqui na sua Nobel, quando ele ganhou o prêmio Nobel em 99, na Nobel Lecture dele, ele usa essa frase aqui, que a lição mais importante que nós aprendemos neste século é que o segredo da natureza é a simetria. Então a simetria está na base da discussão da natureza. E a gente vai discutir um pouco sobre esse conceito, que é um conceito muito amplo, como a gente fala aqui. A gente volta ao conceito de simetria no sexto século antes de Cristo, com Anaximandro de Mileto, que foi um discípulo de Tales, do famoso Tales de Mileto. E Anaximandro, vamos dizer assim, foi o primeiro filósofo, mas o primeiro cientista que desconectou a dinâmica da natureza dos desígnios dos deuses. e ele buscou, então, compreender a natureza pela sua própria dinâmica. E, entre tantas coisas interessantes que ele estudou e falou, ele diz aqui algo muito interessante, que é a multiplicidade das coisas que formam a natureza, ou seja, a diversidade, é totalmente derivada de uma única origem, um princípio único chamado aperom. Aperom é uma palavra grega. Nós que estudamos língua portuguesa, a gente conhece quando estuda lá no ensino fundamental e médio, os prefixos gregos, os radicais gregos. Então, o prefixo A é a negação, é o não. E peras, em grego, significa fronteira. Então, aperom significa algo ilimitado, algo sem fronteira. Portanto, aquilo que é uno, é o todo. O todo, ele não tem fronteiras, porque ele já, digamos, engloba tudo. Então, ele incluiu, digamos assim, nos seus estudos, esse princípio fundamental chamado aperom. Ou seja, o que Anaximandro estava fazendo seis séculos antes de Cristo, é dizer que, na natureza, o que a gente busca é a união, a unificação, que é o que nós estamos fazendo hoje. A gente ainda está com um sério problema na física, que é unificar a gravidade com as demais interações, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas eu estou chamando a atenção para a força do pensamento filosófico e talvez até da ideia metafísica. Porque, digamos, o aperom é uma busca de um todo. Isso talvez, mais do que filosofia, isso seja metafísica, porque, na verdade, é uma estrutura de pensamento. Depois, ele... Então, o aperom, como eu coloquei lá no início, no título da nossa discussão de hoje, o aperom, quer dizer, a união de tudo é o princípio unificador e a essência matemática da matéria. Depois, ele diz, a transformação das coisas umas nas outras é regulada pela necessidade. Olha aí, olha aí, olha a Darwin aí. Olha, digamos, a sobrevivência pela adaptação, a evolução pela adaptação das espécies. Então, a transformação é regulada pela necessidade. E é isso que determina a evolução temporal dos fenômenos. Então, ele estava sempre preocupado com a dinâmica da natureza. Porque a natureza não era regulada pelos deuses, mas ela tinha uma dinâmica nos seus fenômenos e essa dinâmica deveria ser compreendida. Isso ele fazia sem matemática, praticamente. Segundo o que eu andei pesquisando com matemáticos, no século VI a.C., a matemática que os gregos conheciam era a matemática que hoje um menino nosso de sete anos tem no ensino fundamental. Na terceira, na segunda, terceira série do ensino fundamental, primeiro segmento, que é o que antigamente se chamava escola primária. Então, uma pessoa que sabe fazer alguns cálculos aritméticos muito simples e conhece uma geometria plana muito elementar, já estava falando de uma teoria unificada e que estava dizendo que a diversidade deve residir em uma unidade. Isso é o conceito de simetria. Outra coisa que ele diz que é muito interessante e que hoje nós vemos isso, o século XX justamente nos trouxe isso muito claramente, é que o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente daquilo que nos parece. Então, a nossa visão de mundo é modulada pela pequenez, pela limitação de nossas experiências. Então, ele está dizendo que, para se compreender o mundo, para se compreender a natureza, é preciso a gente abrir mão da limitação de nossas experiências e abrir a cabeça para pensar que o mundo é diferente daquilo que se apresenta a nós. Então, isso também é um conceito metafísico, mais até do que filosófico. E aí a gente chega no século XX e a gente se encontra com essas grandes teorias que vão nessa direção. Então, em 1905, com a instituição da relatividade especial, da relatividade restrita, a gente quebrou um conceito arraigado, a nossa experiência, a pequenez das nossas experiências, que é o conceito de simultaneidade absoluta. Então, a simultaneidade deixa de ser um absoluto e ela passa a ser relativo. Os eventos são simultâneos ou não, dependendo de quem faz a observação. Então, a quebra da simultaneidade absoluta mostra que a Maximando estava apontando na direção certa. Quer dizer, o mundo verdadeiro, na sua plenitude, é diferente de como ele nos aparece. Depois vem a relatividade geral. Eu estou falando aí agora, sobretudo, com estudantes de matemática. E aí a gente sai da geometria euclidiana e vai para a geometria rimaniana. Então, não está na nossa experiência diária imaginar um mundo curvo. Aliás, hoje a gente está tendo contato com pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, imagino se quem acredita na Terra é plana vai pensar numa geometria rimaniana. Então, a relatividade geral, ela também nos tira desse conforto que as nossas experiências tão limitadas nos dão. Depois, a mecânica quântica rompe com o determinismo newtoniano, com o determinismo da mecânica, e introduz com o indeterminismo como sendo um princípio muito importante. Então, de novo, é uma ruptura muito forte com a nossa visão de mundo, a visão, vamos dizer assim, a nossa visão pequena de mundo. E depois de Irak, com a teoria quântica de Campos, ele mostra que o vácuo, isso foi em 1929, ele mostra que o vácuo, ele não é a ausência de matéria. O vácuo tem estrutura, o vácuo tem partículas e antipartículas, o vácuo é muito rico de matéria e o vácuo é rico de interações. Então, essa ideia de que o vácuo é uma ausência absoluta de matéria, ela também é confrontada pela teoria quântica de Campos. Então, a gente começa a ver no século XX, a gente esperou o século XX, porque até o século XX, a física vinha numa batida muito determinística. A gente pode determinar tudo. Então, quando a gente chega no século XX, há uma crise, vamos dizer assim, da ciência pré-estabelecida. A ciência entra em crise com a ruptura do conceito de simultaneidade, com a unificação espaço-temporal, com a passagem para a geometria riemanniana, com a quebra do determinismo, com a quebra da ideia de um vácuo vazio. Então, a ciência no século XX, ela sofre, vamos dizer assim, ela entra num processo de desilusão com aquilo que ela achava que ela podia resolver tudo. E aí a gente começa a perceber, na ciência do século XX, a nossa limitação e a limitação do nosso próprio conhecimento. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele está a nos dizer que nós jamais vamos poder conhecer o mundo na sua integridade. Se a gente conhece muito de algumas variáveis, a gente vai ter um desconhecimento muito grande de outras. Então, isso gerou uma crise na ciência, naquela ciência muito positivista. Depois, de novo aqui, eu botei assim para os estudantes que estão acostumados com os símbolos gregos na hora de fazer as nossas expressões da física e da matemática, o Aperon em grego. Então, a introduzir o Aperon, Anaximandos está, na verdade, propondo alguma coisa que a física já vem fazendo há alguns séculos. Quer dizer, alguns séculos que eu digo a partir, sobretudo, do século XIX. Mas, bom, mesmo a partir do século, séculos anteriores, que é quando a gente introduz entidades que não são mensuráveis, que são muito abstratas, são, vamos dizer assim, construções mentais para poder descrever os fenômenos. E descrevendo esses fenômenos e ainda fazendo previsões que podem ser de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, para descrever a natureza visível, os fenômenos que nós detectamos, nós vamos começar a fazer uso de entidades extremamente abstratas. Então, isso vem... Quer dizer, esse Aperon, ele é um conceito muito eterno nesse sentido. Hoje nós temos várias heranças do Aperon na física. Por exemplo, os átomos que vinham lá de Demócrito e Leucipo, que foram, vamos dizer, descendentes intelectuais do Anaximandro, que foram, vamos dizer, lá esses atomistas já falavam da existência de uma estrutura abstrata, que é uma porção mínima de matéria chamada átomo. Depois, Dalton ressuscita isso no início do século XIX com a sua teoria atômica dentro da química. Então, nós temos esse conceito que é um conceito muito, vamos dizer, abstrato, sobretudo para essa época, para descrever algo que nós, hoje, sabemos ser fundamental na construção dos elementos. O conceito de campo, campo de, na época, eram os campos clássicos de Faraday, mais ou menos, 1845, e Marx, ou 1865. Eles introduzem o conceito de campo para descrever os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, nós temos fenômenos da nossa experiência, que são fenômenos elétricos e magnéticos, e eles se servem, eles trazem um conceito abstrato, que é o conceito de campo, nesse caso, o campo clássico, para descrever objetos que nós medimos. Depois, em 1894, esse George Stoney, que era um físico irlandês, ele prevê a existência de um elétron. Um elétron só foi descoberto em 1897. Mas, em 1894, George Stoney, ele fala de um átomo de eletricidade, ou seja, ele fala de uma carga elétrica fundamental. Claro, o fenômeno elétrico já tinha sido estudado por Faraday e Maxwell, já era um fenômeno bem até determinado pelas equações de Maxwell. Mas não se sabia como se processava a carga elétrica. Então, o George Stoney, ele introduz a ideia de um átomo, quer dizer, de uma carga fundamental de eletricidade. E o elétron, de fato, é descoberto três anos depois, e essa proposta teórica, vamos dizer assim, essa proposta até, vamos dizer, metafísica do Stoney, ela acaba sendo muito importante para os experimentos do Thompson quando ele descobre o elétron em 1897. Depois, a ideia do éter, de Lawrence também. O éter está intrinsecamente ligado aos primeiros experimentos, com a relatividade especial, o experimento de Mickelson-Morley. Então, quer dizer, a ideia de um éter, de um meio também imóvel, de um referencial preferencial, também é uma herança do Aperon. Quer dizer, essa necessidade de você trazer uma coisa abstrata para poder ter uma descrição satisfatória de fenômenos que você observa. Em seguida, o conceito de quântum, que Planck introduz no estudo da radiação do corpo negro e que Einstein depois confirma nos seus estudos do efeito fotoelétrico. Quer dizer, também, então, vamos dizer assim, esse átomo de energia, essa fração mínima de energia chamada quântum, também algo completamente abstrato. O espaço-tempo, o conceito de espaço-tempo também, quer dizer, o tempo e o espaço até então eram separados e aí, com o Minkowski, com a relatividade especial e também com a relatividade geral, a gente está sempre falando de um espaço-tempo, que é plano no caso da relatividade especial e que é curvo no espaço, no caso da relatividade geral, e justamente esse espaço-tempo curvo é descrito por uma geometria pseudo-hrimaniana. Então, é um outro conceito também abstrato, falar de um espaço-tempo que está completamente fora daquilo que é a nossa experiência. A função de onda da mecânica quântica, introduzida por Schrodinger lá em 1925, dirá que introduz o conceito agora de campo quântico, quer dizer que é algo ainda mais abstrato que o campo clássico, isso em 1927, e depois ele introduz o conceito de vácuo quântico em 1929. Também uma estrutura completamente abstrata e que a gente hoje se vale, quer dizer, esse conceito é fundamental para nós compreendermos a dinâmica das partículas elementares. Mais à frente, a ideia de quarks, de Gelmertzweig, lá em 1963 e 1964, e a ideia de préons, que podem ser também partículas ainda mais primordiais do que os próprios quarks. Isso não está detectado. Os quarks já foram detectados no final da década de 60, mas os préons até hoje é uma construção mental que pode estar por trás da própria constituição dos quarks. Mais recentemente, as cordas fundamentais de Grinch-Fortz, a teoria de cordas, as supercordas, e mais recentemente também a ideia do John Bias sobre o conceito de espuma de spin. A espuma de spin é uma espécie de átomo da geometria quântica do espaço-tempo. Então, nós estamos observando aqui nesses conceitos, no conceito de átomo, no conceito de elétron, no conceito de quântum, no conceito de vácuo quântico, quarks, pré, os corgas fundamentais, e espuma de spin, a gente está sempre vendo uma, que eu coloquei aqui, uma persistente atitude atomística, ou seja, a gente está com a cabeça lá nos pré-socráticos, no Demócrito, no Leucipo, depois nos socráticos, depois também nos epicuristas, ou seja, a gente está sempre falando de estruturas abstratas que devem estar na base da nossa compreensão da matéria. E com o conceito de espuma de spin do Byetz, a gente está falando de uma espécie de constituinte quântico da própria geometria do espaço-tempo, que é a formulação que se antepõe à teoria de cordas, que é a chamada gravitação quântica de laços, a loop quantum gravity, que vem sendo desenvolvida já mais fortemente nos últimos 30 anos. Então, o que eu quero dizer com a essência matemática da matéria, a qualidade matemática da matéria, não é dizer que a gente usa a matemática para descrever a física. A matemática não é simplesmente uma linguagem da física. Seria reduzir muito o valor da matemática. A matemática é muito mais do que isso. A matemática, ela é um, digamos, um instrumento tão importante quanto um superdetector, quanto um supertelescópio, porque ela vai nos permitir a capacidade, vai nos dar a capacidade de fazer, de analisar a natureza aonde nós não conseguimos chegar com a tecnologia de uma certa época, com a tecnologia atual. Então, aonde eu não tenho capacidade de fazer investigação direta, eu vou usar a matemática. E a matemática mostrou-se, sobretudo através do século XX, como um elemento de grandes descobertas da física. Foi a matemática que previu praticamente todas as partículas do modelo padrão. Então, é nesse sentido que eu coloco a essência matemática da natureza, da matéria. Não é que a matemática é a nossa linguagem da física, como muitas pessoas dizem. Não. A matemática, ela está intrinsecamente ligada à física. Ela é um método do qual a física pode se valer para compreender, para descobrir fenômenos, para prever fenômenos e, como Dirac dizia, para fazer previsão sobre experimentos que nunca foram realizados. Então, é isso que eu digo, que a qualidade matemática da matéria, ela está nesse sentido, na capacidade dela mesma compreender a natureza, independentemente dela ser uma linguagem que a gente usa para, digamos assim, escrever as coisas da física. aos estudantes de física e de matemática, eu diria até aos estudantes de todas as áreas, esses três trabalhos do Dirac são muito importantes de serem lidos, num curso de graduação. O primeiro é a relação entre a matemática e a física, que Dirac publica em 1938, mas, quer dizer, ele faz a palestra em 1938, o resultado é publicado em 1939 nos processos da Royal Society de Edimburgo. foi num evento onde ele falou sobre o que ele, qual era a visão dele da relação entre a matemática e a física, que é um pouco isso aqui, isso que eu estou falando aqui não é minha ideia, isso aqui eu estou repetindo, assim, fazendo um twitterzinho de ideias do Dirac, de que como Dirac via a matemática como sendo uma qualidade essencial da matéria do universo. Depois Dirac faz esse belo trabalho que está publicado na Scientific American de maio de 1963, que é a evolução da visão do físico sobre a natureza. E depois, em 1973, nesse livro aqui também, que é um livro que foi editado por Mera, que é a concepção do físico de natureza, tem esse artigo do Dirac, que é o desenvolvimento da concepção do físico sobre a natureza. Então, são três artigos muito interessantes do Dirac, que foi um grande físico teórico, mas também um grande, vamos dizer, um grande físico-matemático e também um filósofo, e que se preocupou de trazer, de dar um status muito mais forte para a matemática dentro da física. Aquele preconceito de que a matemática, ela é, digamos, a física não pode ser limitada pela matemática, ele rompe com isso. Então, ele diz, não, a matemática, ela tem que estar, ela com a física, é uma coisa só. aonde os experimentos não nos levam, a matemática é capaz de nos levar. Depois, eu acho também importante esse trabalho aqui do professor Wigner, que é o papel dos métodos matemáticos nas teorias físicas. Esse trabalho aqui é muito importante tanto para os estudantes de física como para os próprios estudantes de matemática, que também é uma relação importante entre os métodos matemáticos nas teorias físicas. esse livro do Wigner, esse artigo do Wigner, também, dos procídios da Academia de Ciências, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é Simetrias e Leis de Conservação, na verdade, ele está reproduzindo um pouco o trabalho da M. Neder e depois esse trabalho do Borner e do Wigner, que é o papel da matemática no despertar da ciência, que está publicado no Physics Today. Então, eu acho que são interessantes a gente buscar também ler esses artigos mais filosóficos. Nós estamos fazendo física e nós estamos fazendo matemática, mas não podemos negar a filosofia, a importância da filosofia, porque se a gente volta lá atrás no Anaximandro, a gente vê que ele fez, ele fala do que nós estamos fazendo hoje, sem os recursos matemáticos, sem os recursos computacionais, sem os recursos experimentais, mas ele está falando de um modo, de uma estrutura de fazer ciência, por quê? Porque ele pensava filosofia. Então, a gente vê a força do pensamento filosófico. E se a gente hoje pode aliar a força do pensamento filosófico com a força da matemática, com a força dos experimentos complexos que nós temos, nós fazemos fazer uma viagem muito profunda natureza dentro. eu vou deixar, já falei com os colegas aqui, eu já até passei para os nossos colegas aí do Instituto Federal do Ceará, de Maracanau, passei esses slides, quer dizer, se os estudantes quiserem ter acesso para ler essas referências primárias, eu acho muito importante, a gente tem que recuperar, sobretudo na física, não sei na matemática, se não posso dizer, mas na física está muito reduzida hoje a nossa leitura das fontes primárias, a gente vai, quer dizer, a gente quase que tem uma formação em cima de artigos, o que é muito importante quando a gente está falando de entrar na dinâmica das publicações, mas quando a gente está falando da formação, é muito importante a gente voltar no tempo, quebrar esse anacronismo, voltar no tempo e ler como pensaram os grandes construtores de teoria, aqui nós estamos falando de Dirac, nós estamos falando de Wigner, e de outros, por exemplo, Schrodinger, Heisenberg, que escreveu, botar aqui depois, eu vou até dar essa referência mais tarde, Heisenberg escreveu um livro lindíssimo sobre o espírito da ciência na década de 50, então lê esses autores também como eles pensavam a filosofia dentro da ciência. Sem atrapalhar, professor, mas a gente já colocou aqui um linkzinho, aproveitando o que o senhor acabou de falar, tem um linkzinho para quem quiser a declaração da palestra, e colocar lá, é só colocar a sua cidade aqui e preencher lá o link da palestra, a gente já colocou no Google Forms, porque com o e-mail corretinho lá, a gente vai encaminhar o certificado e encaminha também exatamente essa apresentação que o senhor colocou aqui. Essa apresentação. Eu nem botei nome na apresentação, porque ela é de todos nós, eu só compus isso aí, eu fiz uma, vamos dizer assim, uma colagem de grandes autores, na verdade, eu estou trazendo ideias alheias e estou repassando, compartilhando com os estudantes. Depois, praticamente 300 anos depois de Anaximando, a gente agora está falando do quarto século, não, 200 anos, desculpa, estão batendo aqui na minha porta, pois não? Sim? Pois não? Opa, boa tarde, tudo bem? Oi? Ah, está legal. Tá, pode deixar, tranquilo, obrigado aí. Opa, desculpa, pessoal, é a pessoal da vigilância do CBP, porque nós estamos ainda em quarentena, então eu estou aqui meio sozinho, foi só um recado, desculpem aí. Bom, então, depois de 200 anos, no quarto século agora, antes de Cristo, a gente falou de Anaximando lá nos 570, 580, e agora estão falando de Platão, no seu Timeus, ele fala, agora ele praticamente cristaliza tudo aquilo. O mais belo dos seus papéis, aí ele está falando da simetria, o mais belo dos papéis da simetria, é o papel de conferir às entidades que essa simetria conecta a maior unidade possível. É a proporção, que ele chamava de sumetria, que possibilita esta unificação da mais bela maneira. Então, aqui nós estamos falando de estética, de beleza, de harmonia, de proporção, através do conceito de sumetria, e a simetria é aquilo que conecta, quer dizer, uma transformação de simetria é uma transformação que conecta diferentes elementos, mostrando que esses elementos constituem uma unidade, que nós, em matemática, muitas vezes, quando estudamos álgebra linear, falamos de um espaço, falamos de um grupo, de uma teoria de grupos, falamos de um grupo abstrato, mas falamos na teoria das representações de um espaço linear, que é um espaço das representações. Então, um espaço de dimensão 2, dimensão 3, dependendo do grupo, nós temos várias dimensionalidades das representações desse grupo. Essas representações são o que nós, em física, chamamos de multiplete. Então, dentro de um multiplete, nós temos uma série de quantidades independentes que são conectadas pela simetria. Então, objetos distintos conectados por uma transformação de simetria. É isso que ele está querendo dizer, que a simetria, quer dizer, é o mais belo de seus papéis, é aquele de conferir as entidades que ela conecta, portanto, os elementos independentes de uma dada representação, a maior unidade possível. Então, a gente deixa de falar dos elementos distintos e passa a falar de um multiplete, passa a falar de uma estrutura única que representa vários elementos ao mesmo tempo, de um representativo. Então, as simetrias estão presentes lá agora na escola de Platão, na escola neoplatão. tônica. Aqui eu posto essa referência que é muito interessante, é um livro, eu não sei, eu acho que não está traduzido para o português, que é Da Sumetria à Simetria, quer dizer, a realização de um conceito científico revolucionário. Então, pode ser adquirido aí na internet, pela compra virtual, pelas livrarias virtuais, esse livro, que é muito interessante porque ele trata a simetria de uma forma muito abrangente, interdisciplinar mesmo. Depois, então, a gente vai chegando no século XIX, quer dizer, no século XVIII, Lagrange faz a formulação analítica da mecânica newtoniana em seus trabalhos de 1788, de 1811, Hamilton faz depois, em cima da formulação lagrangiana, a sua formulação hamiltoniana, e depois Jacobi, lá no final, já no início dos 1850, final da década de 40 do século XIX, vai estudar as transformações canônicas, que são o quê? São simetrias das equações de Hamilton. Eu posso agora fazer transformações nas coordenadas dos passos de fase, que se eu for fazer transformações não lineares, não necessariamente lineares, são transformações genéricas, mas que deixam invariantes as equações de Hamilton da mecânica. Então a simetria está se realizando através dessas chamadas transformações canônicas. Então a simetria, quer dizer, as equações de Hamilton, elas descrevem uma dinâmica. E aí com essas, na verdade as equações de Hamilton são uma generalização, uma extensão muito mais ampla da equação de Newton, F igual a MA, da segunda lei de Newton. A gente está falando da equação dinâmica de uma partícula com uma certa massa sujeita a um campo de forças, por exemplo. Então as equações de Hamilton, elas dão conta da dinâmica do sistema. Então eu tenho uma dinâmica descrita pelas equações de Hamilton e aí eu vou buscar as simetrias dessas equações fazendo essas transformações canônicas, um problema matemático. Só que, aqui eu conheço a dinâmica e eu vou buscar a simetria. A grande jogada vai ser depois lá com a M. Neber, a gente vai ver daqui a pouco, daqui a alguns slides, é o contrário, é partir de uma coisa muito mais abstrata, que são as simetrias, e construir uma dinâmica a partir da simetria. Isso é que é altamente não trivial e é isso aí que impulsionou enormemente a física mais fundamental do século XX. Einstein, em 1905, também, sempre utilizando essa ideia de simetria, e aqui ele fala de uma simetria global, quer dizer, o princípio de covariância, mostrando que as equações de Maxwell, as equações da eletrodinâmica, elas são invariantes por certas categorias de transformações entre sistemas de observador. Então, se um observador está em movimento relativo com respeito a outro observador e esse movimento relativo se dá com velocidade constante, então tem as chamadas transformações de Lorentz, da relatividade especial que mostram que as equações de Maxwell são invariantes, é uma simetria global. As transformações aqui são lineares, não são não lineares como as transformações canônicas. Isso, então, é o trabalho mãe, é o trabalho gerador da relatividade especial que é esse análise de física de 1905, que é o trabalho famoso do Einstein, que é sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é quando ele lança, aqui a gente pode dizer, que nasce a relatividade especial. Depois, em 1915, Einstein estende essa simetria global, quer dizer, dizendo que não necessariamente os observadores precisam estar em movimento relativo, uniforme, ou seja, eu não estou falando mais de observadores inerciais, eu agora vou falar de uma classe geral de observadores e eu vou construir uma descrição que seja invariante por transformações gerais de observadores. Então, isso é o que Einstein consegue nas equações dele, do artigo de 1915, que é as equações de campo da gravitação, que é quando ele, nesse trabalho, lança a teoria da relatividade geral. Quando ele funde o estudo do campo gravitacional, já feito por Newton, mas agora ele incorpora o campo gravitacional na relatividade especial, não na relatividade newtoniana e galileana. Ele está falando agora de uma fusão da gravidade com a relatividade especial. Isso aí vira a relatividade geral e aí nós temos um outro princípio de simetria que vai estar incorporado daqui a pouco no segundo teorema de Neyder. Então, isso é muito importante porque o estudo dessa unificação de gravidade com relatividade especial levou a previsão de buracos negros, levou a previsão de ondas de gravidade que por 100 anos eram, vamos dizer, curiosidades, vamos dizer, matemáticas, mas que agora a gente sabe que já foram descobertas. O grande pulo da simetria vem com a escola de Göttingen entre 1915 e 19, nesse período pré-mecânica quântica, que foi com Klein, o Férex Klein, que foi um colaborador do Sofus-Li, o famoso Li das teorias de grupo, das teorias dos grupos de Li, Hermann Weill, Hilbert, famoso Hilbert também, grande matemática, e a M. Neyder, que foi discípula desses senhores. E a M. Neyder, então, é quem impulsiona tudo. Essa escola de Göttingen, ela foi central para estabelecer a relação entre teoria de grupos e física, que até então o conceito de simetria não estava muito arraigado no âmbito da teoria de grupos da matemática. Então, a escola de Göttingen, ela promove essa grande mudança que, ao invés de eu ter uma dinâmica já estabelecida e buscar as simetrias daquele sistema dinâmico, eu vou fazer o contrário. Eu vou partir de uma ideia muito mais ampla, que é a ideia abstrata das simetrias, através das simetrias eu vou poder propor dinâmicas. Então, impondo-se simetrias, que é o que a gente faz hoje o tempo todo, a partir de, praticamente, a partir da década, de final da década de 20 do século passado, impõe princípios gerais de simetria para se construir dinâmicas, para se perceber a existência de possíveis sistemas físicos que depois acabaram sendo descobertos. Então, a simetria tem essa espécie de, vamos dizer assim, de caráter normativo, de, ela organiza vamos dizer, traz aqui um protocolo para, a partir delas, das simetrias, eu poder estabelecer uma teoria física. Então, Néder é quem dá, vamos dizer, corpo a esse projeto. Então, nós somos extremamente gratos a essa grande mulher matemática, pouquíssimo reconhecida na sua época e até mesmo hoje. Hoje se fala um pouquinho mais, mas a Néder foi, passou, vamos dizer, passou sem ser vista, praticamente. Então, aqui foi a frase que o Einstein colocou no obituário dela, dizendo que ela foi a matemática mais importante, né, produzida desde que a mulher teve acesso à educação superior. Então, eu chamo isso a revolução de Néder, porque ela teve a visão de que dentro da álgebra, dentro da teoria de grupos, quer dizer, vou usar a teoria de grupos para, através da teoria de grupos, fazer com que um conceito de simetria, a ideia de simetria, seja aplicada agora a objetos que não são mais concretos. Eu não vou aplicar, não vou estudar a simetria de algo que eu já conheço ou de um cristal ou de um sólido. Eu vou aplicar princípio de simetria a objetos matemáticos, dentro do cálculo variacional. Em física, para nós, um princípio variacional está sempre dentro de uma ação que é integral no tempo de um Lagrangian. Então, a M. Nader, ela nos traz essa possibilidade de eu estudar simetria de objetos abstratos e, a partir das simetrias desses objetos abstratos, eu chegar a leis de conservação a princípios físicos e princípios físicos que vão categorizar, que vão classificar sistemas físicos, como, por exemplo, os estados de um sistema quântico ou as partículas de uma dada interação. Então, tem os dois teoremas de Nader, que se baseiam em princípios de simetria, eu não vou elaborar muito, tem o primeiro teorema que foi de 1915, mas foi publicado no artigo único de 1912. Quem quiser ter acesso, os matemáticos quiserem ter acesso ao teorema de Nader na sua íntegra, os dois teoremas de Nader na sua íntegra, tem a tradução aqui nesse archive, physics barra 0503066, está na parte de história da física dos archives. Aí é a tradução desse artigo original da M. Nader, que é Problemas Variacionais Invariantes, é o artigo traduzido para o inglês que os estudantes podem ler na íntegra a beleza desses dois teoremas que ela demonstra. O teorema de Nader das simetrias globais e depois o teorema de Nader das simetrias locais. O segundo teorema de Nader é de 1918 mesmo, e ela publica junto com o outro nesse artigo único. E, no fundo, esse teorema de Nader, desculpa, o segundo teorema de Nader, ele é a base das teorias de Young-Mills, que nós estudamos tanto hoje, que são fundamentais para a compreensão das interações fundamentais. Ela é a base também, a partir do segundo teorema de Nader, a gente pode até recompor a relatividade geral de Einstein. Isso foi feito no final da década de 1960, por um físico chamado Stanley Dezer. O professor Dezer, ele basicamente usou o segundo teorema de Nader e mostrou que, a partir do segundo teorema de Nader, a gente pode reconstruir a relatividade geral partindo de simetrias. Einstein construiu de uma maneira já introduzindo a gravidade. O Dezer mostra que, a partir do princípio de simetria, eu construo algo que vai, no fundo, corresponder à gravidade. Então, o teorema de Nader é baseado em três elementos fundamentais. Um princípio variacional, que os matemáticos conhecem bem, algum princípio variacional. Dentro desse princípio variacional, eu busco uma simetria contínua, saber se esse, vamos dizer, se esse objeto funcional que está descrevendo esse princípio variacional tem uma simetria contínua. Se tiver, esse sistema vai poder ter leis de conservação da natureza, como conservação da energia, conservação do momentum linear, conservação do momentum angular, conservação da carga elétrica, depois, conservação de outras grandezas, como hipercarga, como estranheza nas demais interações. Então, aqui, nós temos uma relação profunda da importância da matemática para a física. Então, foram os matemáticos que detonaram, eu diria, essa que eu chamo de revolução de Nader, que foi fundamental para a mecânica quântica. quando o teorema de Nader se encontra com a mecânica quântica, a mecânica quântica está surgindo, ela vem lá de 1900, os experimentos vão construindo em 1926, quando Heisenberg lança o primeiro trabalho da mecânica, na verdade, 25, ele dirá que lança esses dois trabalhos fundamentais da mecânica quântica e depois, em 1926, Heisenberg retoma, e Schrodinger também retoma para construir a sua equação, quando o conceito de simetria encontra a mecânica quântica que está nascendo, aí é um, digamos assim, tem uma explosão de coisas interessantes. Então, quer dizer, o resultado final é que na mecânica quântica, sistemas quânticos degenerados, passam a ser o, vamos dizer assim, a indicação de que existe uma simetria naquele sistema quântico. Quando eu tenho diferentes estados do meu sistema com a mesma energia, o sistema se apresenta em configurações distintas, mas todas essas configurações têm a mesma energia, isso é uma indicação de que há uma simetria na, digamos, na descrição variacional desse sistema ou nas equações que regulam a dinâmica desse sistema. Por exemplo, se eu encontro partículas diferentes na natureza com a mesma massa, do ponto de vista da relatividade, massa é energia. Então, encontrar partículas distintas com a mesma massa é encontrar partículas distintas com a mesma massa de repouso, com a mesma energia de repouso. Portanto, elas devem ser advindas de algum princípio fundamental. É o que previu a antimatéria. Então, o grupo de simetria num sistema quântico é fundamental para nos indicar as degenerescências, ou seja, as representações que vão corresponder aos diferentes estados independentes desse sistema com a mesma energia. Todo mundo que fez química no ensino médio se lembra dos orbitais atômicos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Então, 1s2, dois estados com a mesma energia. 2s2, 2p6, oito estados com a mesma energia. Depois, 3s2, 3p6, 3d10, 18 estados com a mesma energia. Então, o átomo de hidrogênio, o elétron no átomo de hidrogênio, ele pode se encontrar em duas configurações com a mesma energia, depois uma energia mais alta, excitada, oito configurações distintas com aquela mesma energia, depois uma energia mais alta ainda, 18 estados diferentes com a mesma energia. 2, 8, 18, 32, isso tudo vem de um grupo de simetria que é o SO4. Então, física de partículas começa, quer dizer, a mecânica quântica logo se incorpora, vamos dizer assim, ela logo faz uma simbiose fantástica com o grupo. E aqui eu vou pular um instantinho só para mostrar a vocês que já em 1929, Hermann Weill, não, na verdade, é aqui depois, eu acho que eu nem botei aqui, não, não botei aqui, mas em 1929, Hermann Weill escreve esse livro dele, que não é aqui, isso aqui é um artigo, ele escreve o livro que é A Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica. Então, A Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica é quando Weill mostra como a mecânica quântica, como eu posso compreender os sistemas quânticos a partir da ideia de simetrias. Aqui eu não vou falar tanto desses artigos que estão aqui para não gastar muito tempo da nossa fala e quem pegar as referências vai ver, mas o que eu estou fazendo aqui é a alvorada da mecânica quântica, os trabalhos seminais da mecânica quântica e como, eu quero contextualizar, a simetria está lá, do Teorema de Néder, a mecânica quântica está nascendo e aí elas começam a se fundir através desses trabalhos aqui, quer dizer, sobretudo, esses trabalhos aqui ligados à equação de Schrodinger e depois o trabalho, esse trabalho do Fock, do Victor Fock de 1926, esse físico russo, que é mostrando como eu, uma partícula com carga elétrica vista agora dentro da mecânica quântica, estudar a interação eletromagnética, a interação de uma partícula com carga em conexão, quer dizer, num campo eletromagnético externo, vista, não do ponto de vista, mais das equações de Newton, mas vista, do ponto de vista da mecânica quântica pela equação de Schrodinger. Então, tem uma simetria aí que é a nossa chamada simetria de Gage. O Victor Fock faz isso em 1926, depois, Oscar Klein aprofunda isso em 1927 e Dirac em 1928, aqui, eu botei aqui, perdão, 28, Hermann Vai publica o livro Teoria de Grupo e Mecânica Quântica. Então, é um livro que dá muita ênfase aos métodos de teoria de grupos aplicados à mecânica quântica. Isso é fundamental para o estudo dos chamados grupos dinâmicos. Esse livro é o primeiro livro que sela o casamento indissolúvel da mecânica quântica com a teoria de Grupo. Foram e serão felizes para sempre. A mecânica quântica e a teoria de Grupo. Aqui, os dois principais trabalhos de Dirac, de 1928, o trabalho 1 e o trabalho 2, quando ele lança a equação que ele funde a relatividade especial com a mecânica quântica, ou seja, cria a mecânica quântica relativística para descrever o elétron. E aí, dentro dessa descrição sua da equação de Dirac, ele vai encontrar, em 1931, vai fazer esse trabalho em 1931, que é quando, através da análise da sua equação para o elétron, ele identifica a simetria de conjugação de carga e faz a previsão de novas formas de matéria. Então, olha aí, a simetria está fazendo uma grande previsão, que é a previsão de antimatéria e a previsão de carga, monopolo magnético. Então, já são previsões. A antimatéria foi descoberta em 1932, um ano depois. O monopolo magnético ainda não foi descoberto. deixa eu voltar aqui. E aí, em 1930, Pauli também, com base em princípios de simetria, ele propõe a existência dos neutrinos, que só começaram a ser descobertos 26 anos depois. Então, simetria, matemática, busca de invariância, princípios de invariância. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque aqui eu já estou falando, aqui a partir de Henrico Fermi, em 1933, já começa uma física nuclear, tanto das interações fracas, nesse paper de Fermi, de 1933, quanto nesse trabalho do Igor Tan e do Hideki e o Kawa, quando são previstos os mesons pi a partir da interação entre prótons e nêutrons. Aqui, em 1935, eu publico um outro livro, que é a teoria elementar dos invariantes, que é também, de novo, a teoria de grupo, importante para a física. E aqui, em 1936, em 1937, Wigner, em 1937, ele dá um fechamento final a uma nova simetria do mundo subnuclear, a simetria entre prótons e nêutrons, já descobertos, mas mesons pi ainda não descobertos, só vão ser descobertos 10 anos depois, ele mostra a existência dessa simetria chamada espinha isotópica, baseada no grupo de Li, SU2, aqui no grupo unitário, está escrito aqui, Heisenberg, simetria SU2, matrizes 2 por 2 complexas unitárias com determinante 1, grupo SU2, fundamental para a dinâmica subnuclear. Em 1937, é publicado o livro do Cartan, que já corria desde 1913 sob a forma de notas de aula, quando o Cartan introduz o conceito de espinúris, tão importante para a descrição das partículas fermiônicas. Então, tudo isso importante para o conceito de simetria e para a importância da matemática dentro da física. Então, aqui, já dando início a uma outra fase da palestra, nós estamos agora no pós-guerra e nós estamos agora mostrando como as simetrias e a matemática ligada às simetrias vai coordenar essa física a partir de 1950. Então, as simetrias de globais, que até então as simetrias eram globais, nós vamos introduzir agora as simetrias locais, que vai dar origem às teorias de Angmills em 1954. Nós saímos das simetrias espaço-temporais e passamos para as simetrias internas, que é como já tinha visto, como a gente falou aqui, S e o 2, é uma simetria interna. Ela não é uma simetria de transformações no espaço e no tempo, ela é uma simetria de transformações no espaço interno dos campos, no espaço abstrato dos campos. depois, as simetrias discretas de paridade, conjugação de carga e reversão temporal são muito importantes na classificação das partículas. Também, a discussão do mecanismo de quebra espontânea de simetria, que é quando nós hoje começamos a compreender a origem da massa das partículas elementares. A origem da massa vem também de um processo de simetria, de uma simetria que é quebrada no universo primordial. A unidade que a simetria promove, claro, através das simetrias para se compreender uma unificação das forças da natureza, projeto lá de 600 a.C. do Anaximandro, que era buscar a compreensão da unificação das diversidades. Depois, coisas mais técnicas da teoria quântica de campos, que é o papel das simetrias para poder regular divergências ultravioleta que atrapalham a interpretação e atrapalham o cúmputo físico de grandezas a partir da formulação da teoria quântica de campos. Depois, as supersimetrias e novas dimensões. Bom, então, no final da década de 40, as simetrias já começam, elas fizeram grandes previsões até o final da década de 30 e elas agora começam a buscar a realização experimental. Aquilo que o Dirac dizia, a essência matemática da natureza. A matemática me permite fazer um grande número de previsões dentro da física. Agora, é preciso ver se essas previsões têm confirmação experimental. Então, em 1947, Ponte Corvo propõe um primeiro experimento para detecção, voltando aqui, dos neutrinos de Pauli em 1930. Então, nós estamos em 1947, os neutrinos, se está fazendo física de neutrinos, ao longo da década de 30, a gente faz física de neutrino sem neutrino. Então, a capacidade de abstração, quer dizer, a gente está falando de uma metafísica, está se fazendo física sem objeto físico, que é o neutrino. Em 1947, o Ponte Corvo propõe esse experimento, que só vai ser realizado em 1990. espetacular, que é o fato dos neutrinos mudarem de família, algo que a gente chama de oscilação de família. Vou explicar isso melhor mais lá para o final. Em 1947, o nosso brasileiro César Lattes, junto com uma equipe internacional, eles detectam os mesons pi previstos, então, em 1933 e 1934, 1934 e 1935, por Igor Tamp e por Il Carroado. Então, a revisão da simetria começa a ser descoberta em 1947. Em 1948, o mesmo César Lattes com o Eugen Gardner, eles produzem mesons pi em laboratório. Agora, não são mesons pi medidos dos raios cósmicos, mas mesons pi excitados, produzidos em laboratório no ciclotron da Universidade de Berkeley. Isso em 1948. 1948, 49, aqui uma questão de universalidade, também indo na direção de que a natureza deve buscar uma unidade. Aí, um problema que havia no final da década de 40 era que será que as interações fracas do elétron são as mesmas que as interações fracas dos muons? Quer dizer, os muons e os elétrons são duas partículas que a gente chama de leptons, são distintas. O muon é cerca de 200 vezes mais massivo do que o elétron. Ambos têm interação fraca. A discussão da época era, será que as interações deles são diferentes? O elétron tem uma categoria de interações fracas e a do muon são diferentes? Então, esses três trabalhos do Pupi, Giovanni Pupi, Oscar Klein e do professor Jaime Thiomio, que é brasileiro, que trabalhou com o professor John Wheeler, fez o seu doutorado em Princeton com o Wheeler, eles todos começam a mostrar que as interações fracas são universais. Elas independem da partícula. Se a partícula tem interação fraca, a categoria de interações fracas é comum e é regulada pela mesma constante de acoplamento para todas as partículas. Então, era uma questão da época de buscar uma universalidade baseada na ideia de simetria. Isso realiza-se e é importante. Aqui é o que eu falei com vocês, pessoas como Schrodinger vão escrevendo trabalhos muito discursivos sobre questões muito conceituais. O que é uma partícula elementar? Aqui vai, eu publico esse livro aqui, Simetria, que é nesse livro de 52, que eu vou voltar aqui na primeira página, no primeiro slide, quando ele lança aquela frase dizendo que a simetria era o conceito do século. Basicamente, nessa frase, voltando aqui, é o que ele diz aqui. Todas as afirmações a priori na física têm a sua origem na simetria. Então, a simetria é a base, aquilo que você consegue fazer hipóteses muito definidoras e está na base da construção das teorias físicas. Então, é nesse livro de 52, deixa eu voltar aqui para onde a gente estava, do Hermann Weill. Então, nesse início da década de 50, Schrodinger também acaba se perguntando, afinal de contas, o que é a matéria? Ele faz uma discussão também muito matemática e filosófica até sobre a matéria. Young, Mills e Shaw independentemente constroem, voltam, realizam, independentemente de terem revivido o teorema de Neyder, eles nem estão chamando em causa o segundo teorema de Neyder, mas eles refazem, na verdade, através de argumentação puramente física, sem contato, vamos dizer assim, direto com o princípio matemático, eles fazem as teorias de Young, Mills e Shaw, que, na verdade, são nada mais, nada menos do que um reflexo do segundo teorema de Neyder. Esse livro aqui é muito lindo, também que eu acho que vale a pena todo estudante de física, de matemática, o espírito da ciência. Na verdade, é importante esse livro até para os nossos amigos negacionistas, mostrando a importância da ciência para o mundo. Então, não vamos negar a ciência. Depois, aqui eu vou pular, na década de 50, são introduzidos novos números quânticos com base na simetria também introduzida, já a famosa simetria SO2 das interações fortes. Então, baseado nessa simetria, é proposta, se descobre uma nova qualidade da matéria nuclear, que é um número quântico chamado estranheza, ou também se chama hipercarga forte. Mas é mais comum o conceito de estranheza. E aí, também, é um legado ligado à matemática. Nesses dois trabalhos aqui, independente, Nishijima em 55 e Murray Gelman em 56, que é quando eles introduzem essa nova qualidade da matéria chamada estranheza. Então, eu estou dizendo, essa nova qualidade da matéria, ela aparece ligada a uma entidade matemática, que é o grupo de Li SU2. Nos anos 50, ainda, estamos falando das simetrias, esses trabalhos aqui já começam, quer dizer, o trabalho do Yang e do Li questionam a simetria de paridade nas interações fracas e mostram que ela não é conservada nas interações fracas, quebra-se a paridade nas interações fracas e isso aí vai dar a eles, essa previsão vai dar a eles o prêmio Nobel de 1957. Esse resultado teórico deles de 56 é confirmado pelos experimentos da Miss Zou em 57, uma outra grande mulher da física que não se sabe ou se sabe muito bem porque não recebeu o prêmio Nobel quando deveria ter recebido por essa grande experiência que ela fez mostrando que o Liu e o Yang e seus colegas chineses estavam certos dizendo que as interações fracas e o decaimento beta viola a simetria de paridade. Nesse mesmo ano de 56 Cowan e Raines descobrem o primeiro neutrino, então lá, esse neutrino, desse Nature de 1956, 26 anos depois de Pauli, eles descobrem o neutrino. Aqui, um trabalho do Leite Lopes, também um trabalho importante, não é um trabalho de natureza muito matemática, mas é um trabalho de grande percepção física, quando ele fala desse, aqui ele fala da interação universal de Fermi, já aquela que a gente falou, a universalidade discutida 10 anos antes, no final da década de 40, e ele faz aqui o estudo, ele prevê a existência de uma partícula de espinhum, fazendo a intermediação das interações fracas entre correntes neutras. Esse trabalho do Leite Lopes, de 58, é um trabalho muito de anunciar uma descoberta que vai acontecer em 1973, E3 no CERN. Então, nós temos aqui toda uma estruturação matemática para chegar aos trabalhos de Guelman e Niemann, que classificam da mesma forma que no espectro atômico, nós descobrimos 1S2, 2S2, 2T6, esses nomes 2, 8, 18, 32, estão ligados a diferentes estados com a mesma energia. Guelman e Niemann, independentemente, identificam na simetria SU3, agora não mais na simetria SU2, mas na simetria SU3, portanto, um grupo de li com 8, de dimensão 8, de 8 geradores, eles mostram que as partículas que têm interação forte, quer dizer, as partículas subnucleares, parceiras do próton e do nêutron, elas se distribuem em entidades matemáticas que nós chamamos de, por exemplo, octetes, decupletes, um outro octete aqui, um outro decupleto, então, esses números 8, 10, que aparecem recursivamente na física subnuclear, ela está ligada, eles estão ligados a essa simetria SU3, então, eles descobrem essa simetria que chamam de 8-fold-A, quer dizer, é uma simetria octupla, 8-fold porque o número 8 aparece sucessivamente, o grupo tem oito geradores e a gente tem octetes de baryons, octetes de mesons, decupletes de baryons e, quando eles fizeram essa teoria, por exemplo, algumas partículas que estão aqui dentro desse decuplete não tinham sido descobertas, essa ômega menos, eles falaram, está faltando uma partícula na natureza, a matemática prevê que tem um grupo de 10 partículas, mas está faltando uma delas e aí essa partícula ômega menos que está cá embaixo, ela é descoberta por previsão a partir da simetria SU3 que Guelman e Niemann identificam na física de interações fortes, na física de interações subnucleares. Em 62 é descoberto um outro neutrino, o neutrino a segunda família de neutrinos. Em 64 Guelman e agora Zweig independentemente mostram que por que essas partículas ligadas a SU3 estão proliferando, por que eu tenho 8, por que eu tenho outro 8, por que eu tenho esse 10? Eles identificam na teoria de grupos que talvez tudo venha do produto cartesiano, do produto tensorial de representações fundamentais de SU3. 3, voltando aqui, segundo a teoria de grupos, 3 vezes 3 complexo conjugado dá 1 mais 8. Então eu consigo gerar octetes a partir do triplete de SU3 e consigo gerar decupletes também fazendo 3 vezes 3 vezes 3. Então a gente começa a ver que eles podem reduzir esse estudo ao invés de falar desses objetos decupletes mais populosos, eles começam a falar de triplete a partir do triplete, são 3 quarks, eles propõem existência de 3 quarks que ainda eram objetos hipotéticos que só vão ser descobertos cinco anos depois, eles mostram que talvez as partículas subnucleares, próton, nêutron, como eu estou colocando aqui, depois os mesons pi que estão nessa linha central aqui desse octete, eles sejam objetos compostos a partir de estruturas mais fundamentais, ou seja, eu estou caminhando com atomismo. antes eu tinha o átomo, aí o átomo foi divisível em elétrons e núcleos atômicos, aí depois eu vejo que o núcleo atômico contém prótons e nêutrons, mas agora eu vou mais fundo e vejo que os prótons e os nêutrons podem ser formados de quarks, então eu estou caminhando na direção lá dos pré-socráticos e dos atomistas, estamos buscando estruturas sempre mais fundamentais, então eles preveem a existência dos quarks e hoje nós conhecemos seis quarks, três famílias, os quarks U, D, como eu estou colocando na primeira, nós somos feitos de quarks U e D, na vida humana a matéria que é feita de átomos, os elementos da tabela periódica, todos os núcleos da tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica têm em seus núcleos atômicos prótons e nêutrons, prótons e nêutrons foram feitos de quarks U e D, então do ponto de vista dessa simetria S e U3, eu, pela IEL, e vamos dizer, esse estojo aqui somos a mesma coisa, todos nós somos feitos só de quarks U e D, o que nos diferencia? Outras tantas coisas, mas a gente for na essência atômica, com base no atomismo, eu e essa maçã aqui somos feitos de quarks U e D e elétrons, então, quarks U, quarks D e elétrons fazem a maçã e me fazem, depois, a maçã acaba sendo mais bonita e mais gostosa do que eu, mas por outras razões, mas é quark U, quark D e elétrons, quem conseguirá isso? Matemática, S o 3. Depois, a segunda família, quarks com charme, o quark estranho, e depois a família, o quark top com quark bottom. Todos, todos esses quarks foram previstos antes de suas descobertas. O quark T foi previsto em 1973 e só foi descoberto em 1995, portanto, nós estamos falando de praticamente 22 anos de antecipação. Então, é a força, como dizia o Dirac, a essência matemática, quer dizer, a matemática, ela consegue me projetar a natureza lá na frente onde eu ainda não estou vendo. Então, o quark U, D e S são previstos em 1964 e são descobertos entre 1968 e 1969, inclusive dão a Gelman o prêmio Nobel de Física de 1969. Depois, o quark C é previsto também por argumentação de simetria em 1963 e 1964 de uma forma mais tímida. A previsão se reforça em 1970 e a descoberta se dá em 1974. Num fenômeno que na física, num período da física nós chamamos a Revolução de Novembro de 1974 que é a descoberta do quark com charme, a matéria charmosa. E aí, isso aí dá a esses autores, aos descobridores do quark com charme o prêmio Nobel de 1976, Richter e Tink. Depois, os quarks T e D são previstos por dois japoneses por argumentação álgebra linear. Um teorema fundamental da álgebra linear chamado Teorema da Bionitariedade. Eles trabalham com transformações biunitárias mostrando que toda matriz complexa, toda matriz complexa, pode ser levada a uma forma diagonal real, diagonal real por chamadas transformações biunitárias. Usando esse Teorema da Álgebra Linear e usando o modelo, a teoria eletrofraca de Salam, Glash e o Einberg, eles têm uma teoria física, nessa teoria física eles fazem uso desse teorema matemático e prevêem a existência de uma nova família de quarks, os quarks T e B. Eles ganham o Prêmio Nobel de 2008 por aplicarem esse Teorema da Álgebra Linear numa teoria física. Teorema das transformações, quer dizer, a diagonalização de uma matriz complexa reduzindo-a à forma diagonal real por meio de transformações biunitárias. Então, é isso mesmo. A matemática está aí, eu vou passar um pouquinho. Então, para um estudante de matemática ou para um estudante de física, esse objeto aqui é o objeto que descreve matematicamente o quark. Psi é a função de onda, alfa está me dando o caráter espinorial, é um objeto que não é um vetor, não é um escalar, não é um tensor, é um espinor, tem quatro componentes, é um espinor relativístico e grande, vai me dar a família desse quark, se é família 1, se é família 2, se é família 3, quer dizer, se é o quark U e D, ele está na família 1, se é o quark C ou S está na família 2, se é o quark T ou B está na família I grande 3, o I pequeno dá o quark dentro da família, então, por exemplo, esse quark U é o I pequeno igual a 1 e o quark D é o I pequeno igual a 2 na família I grande igual a 1, que é a família UD. depois, quando o I grande for 2, o I pequeno sendo 1 é o charme, o I pequeno sendo 2 é o estranho, depois, quando o I grande valer 3, o I pequeno 1 é o top, o I pequeno 2 é o boto, então, está aqui nesses I grande e I pequenos a gente está dando a família e o elemento dentro da família e o A está dando o chamado índice de cor que é o número quântico de cor que vai governar as interações que vão fazer com que os gluões se aglutinem para formar prótons, para formar nêutrons, para formar mesons pi. Então, a física da interação forte que aglutina os quarks para formar prótons e nêutrons está nesse número A, nesse índice chamado SU3 de cor que é um outro SU3. Então, para uma temática nós temos SU3 de flavor que vai me dar a família cartesiano SU2 dentro da família cartesiano SU3 de cor. Então, nós temos um produto cartesiano de espaços, de grupos, de grupos topológicos SU2, SU3. Então, a função de onda tem essa característica. esse objeto psi, alfa, I grande e pequeno A, é a função matemática de um quark. Isso vai governar as interações eletromagnéticas, nuclear forte e nuclear fraca dos quarks. O atomismo mais radical vem em 1900, eu pulei aqui, mas em 1963, que eu vou botar aqui, peraí, eu acho que eu não, deixa eu ver se eu chamei atenção aqui, acho que não. perdão, peraí um instantinho só, 62, 64, aham, 64, não, então, deixa eu chamar a atenção aqui, porque eu chamei, joguei tudo aqui. Em 1974, Jogesh Pati e o professor Salam propõem que até mesmo os quarks possam ser compostos de objetos que são chamados, vamos dizer, pré-quarks, que são chamados de préons, que são partículas primordiais da matéria, que o Dirac tinha introduzido matematicamente através de representações do grupo de Antidecítia, em 1963, o Dirac chamou isso de singletões, mas ele fez um estudo muito desapartado da física de partículas. O Pati e o Salam, o Salam conhecedor profundo dos trabalhos do Dirac e discípulo do Dirac, o Salam introduz com o Pati, ele recupera os singletões de Dirac de 1963, introduz uma teoria para os préons, mostrando como os préons podem se unir para formar os quarks, para formar o elétron também e para formar os próprios neutrinos. Então, é uma nova ideia de matéria. Quer dizer, esses singletons e esses préons jamais ainda não foram detectados. Então, a gente pode se perguntar, a gente está falando do áperon, o áperon é o quê? A palavra grega significa sem fronteiras, ilimitado, ou seja, o áperon é a unificação mais absoluta. Então, para eu unificar da forma mais absoluta, talvez eu tenha que chegar na menor instância possível de natureza, de matéria. E a pergunta é, eu vim do átomo, do átomo passei para o elétron, para o núcleo, do núcleo passei para o próton e do nêutro, para o próton e do nêutro passei para o quark, do quark estou chegando ao préon. Será que eu paro aí ou existe um pré-préon? Então, a nossa pergunta é, a nossa elementariedade, a nossa busca atomista tem um limite? Então, o nosso limite é o conhecimento da estrutura do vácuo, que Dirac introduziu o vácuo quântico em 1929. Mas até hoje, nós, hoje, passados o quê? 91 anos, nós ainda não temos uma compreensão da estrutura do vácuo, o que é realmente o vácuo quântico. Nós temos ideias muito recortadas. Bom, isso aqui são novas ideias, novas previsões, eu vou pular isso aqui, já estou chegando bem ao final mesmo, deve faltar no máximo cinco minutos. Aqui eu queria abrir uma reflexão desse senhor, desse físico chamado Oscar Greenberg, que ele fala aqui uma frase muito interessante, ele lança essa, quer dizer, numa das suas palestras, ele lança essa frase, cedo, na minha carreira profissional, eu investi, quer dizer, ele botou, eu gastei, mas vamos dizer, eu investi muito tempo investigando conhecimento inútil, que ele especifica qual é, a compreensão de uma estatística quântica que não ocorre na natureza. Então ele estava buscando uma chamada para-estatística que não é nem uma estatística bosônica, nem uma estatística ferniônica. Mas ele falou, esses estudos, aqueles estudos inúteis, me levaram à ideia da cor do quark, um conceito que acabou se provando muito útil, na verdade, não muito útil, impactante. Então ele chega à proposta de que o quark tenha uma cor. Essa cor que eu chamei aqui desse índice A, essa cor é fundamental para nós compreendermos a dinâmica dos quarks. Então existe essa simetria, como a M. Neder colocou, a simetria da cor, ela produz uma teoria dinâmica da cor, que é o que a gente chama de cromodinâmica quântica, que é a QCD. A cromodinâmica quântica é essa teoria quântica da cor dos quarks que faz com que nós compreendamos como os quarks se unem uns aos outros, trocando gluons, que são os bósons vetoriais dessa interação, para formar prótons e nêutrons. Então ele falou, foi estudando coisas inúteis que me veio essa ideia. Então por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes na física ou mesmo na matemática, isso aí é uma pura, vamos dizer assim, é uma pura exercício mental, é uma pura construção mental, isso aí não leva a nada, não é assim. a física do século XX na sua união com a matemática mostrou que justamente talvez estudando coisas inúteis a gente tem uma exercitação conceitual, não é que seja um simples exercício mental, mas é que a gente começa a relacionar coisas e aí eu acho que está o papel às vezes de se estudar coisas que aparentemente são inúteis, porque o estudo dessas estruturas inúteis elas estão fazendo com que nós comecemos a relacionar estruturas que às vezes aparentemente são muito diferentes, distintas, mas que na verdade elas fazem parte de uma unidade, voltando a Anaximandro, é na busca da identificação das distinções que nós chegamos à unidade. E aí eu quero finalizar basicamente só com esse slide aqui, mostrando o seguinte, o modelo padrão da física de partículas que descreve 4% da matéria do universo, 26% são matéria escura que nós não conhecemos ainda e 70% energia escura que nós também não identificamos ainda exatamente a origem. Então do que nós conhecemos, matéria de todas as estrelas, se nós pegarmos os 100 bilhões de galáxias, 10 a 11 galáxias, em cada galáxia a gente imagina que haja na faixa também de 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas, 10 a 12, 10 a 11, 10 a 12, nós temos no final de tudo cerca de 10 elevado, 10 a potência, 22 estrelas no universo. 10 a 22 estrelas são 100 trilhões de trilhões, 10 elevado a 26, não, 10 elevado a 22, perdão, 10 elevado a 22, não é isso que eu estou falando, não, eu estou falando de 10 elevado a 22, vamos pensar que é 10 a 12 vezes 10 a 10, então são 10 bilhões de trilhões de estrelas, isso é a matéria do modelo padrão, formada de leptons e quarks, bósons mediadores e bósons de Higgs. Olha essa tabelinha aí, vamos ver todas as partículas em vermelho e duas partículas em azul, o muon e o gama, que representa o fóton, então está lá, o elétron com seu neutrino vermelho, o muon com seu neutrino, o neutrino do muon está em vermelho, o tau com seu neutrino, ambos vermelhos, cor boa, né? Quarks, U e D vermelhos, C e S vermelhos, T e B vermelhos, os bósons W mais, W menos, Z zero, marquei em vermelho, o fotinho, nosso querido fóton em azul, depois o GMA são os oito gluons e depois o bóson de Higgs H. Todas essas partículas que eu mencionei em vermelho e que são praticamente quase, quer dizer, a intereza do modelo padrão, elas foram previstas por argumentação de simetria antes de sua descoberta. Só o muon e o gama foram, digamos, descobertos antes da sua previsão. O elétron, na verdade, a gente tem que se lembrar, ele, na verdade, foi descoberto em 1891, por Thompson, mas ele já tinha sido previsto por Stoney. Ele achava que, seguindo um pouco essa filosofia grega da atomicidade, a carga elétrica, ela não deveria ser algo contínuo, ela deveria estar contida, ela deveria ser portada por entidades fundamentais, que ele chamou de elétrons em 1894, mas que foram identificadas em laboratório nas experiências com raios catódicos do Thompson em 1897. Então, a gente vê a força do conceito de simetria e de atomismo, do conceito de estruturas mais elementais. Elas descobrem praticamente quase tudo do modelo padrão. Olha, aqui eu tenho elétron, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 15, 16, os glúons são 8, 24, bóson de Higgs, 1, 20. Então, dessas 25 estruturas, duas foram, digamos, vieram do experimento antes da teoria. As outras 23 foi a teoria que previu. Então, isso a gente vê a força desse pensamento. Então, acho que aqui, já estou acabando, eu colocaria aqui, o que é mais importante? É o penso logo existo ou existo logo penso? Eu penso logo existo é algo Descartesan, é o Descartes, vamos dizer, penso logo existo é o Dirac, que é o que? Você submete a tua existência à tua racionalidade. A racionalidade sobrepõe-se à existência. Então, eu penso, logo existo. Então, aqui estão esses teóricos, estão esses atomistas, está Anaximandro, está Dirac, está Wigner. Agora, eu existo, logo penso. Então, aqui está o Rutherford, por exemplo. Eu primeiro, eu submeto a racionalidade à própria existência. primeiro eu tenho que existir para depois eu pensar. Então, primeiro eu tenho que ver, eu tenho que medir para depois, vamos dizer assim, eu acreditar. Então, não estou negando nada disso, eu estou apenas mostrando que existe lugar para ambos os pensamentos e a gente tem que saber onde a gente se coloca em física. Eu sou do penso, logo existo? Quer dizer, é uma coisa mais Descartesana em que você coloca a racionalidade acima de tudo ou você é mais empirista. Você coloca primeiro a tua experiência acima do teu pensamento, da tua racionalidade. Então, você é empírico, você faz o experimento e depois você tenta dessa coisa particular generalizar. Ao passo que o penso logo existe, você parte da estrutura fundamental e aí você, a partir da estrutura fundamental, você tenta descrever o todo. Então, eu estou chamando a atenção porque esse debate é importante na física e na matemática. E por que a gente se coloca tanto no papel da filosofia? O papel da filosofia é importante porque se a gente quer fazer uma avaliação crítica de hipóteses científicas, a filosofia desempenha um papel importante. A filosofia nos ensina a trabalhar com ideias, com hipóteses, com desenvolver raciocínio dedutivista. A elaboração de conceitos científicos, ela também passa pela filosofia. A formulação de teorias, os grandes formuladores de teorias, quem formulou realmente grandes teorias, Newton, Einstein, Dirac, Heisenberg e outros, teorias mais recentes, todas essas pessoas, elas vão dentro de um debate filosófico que muitas vezes não está explícito na obra física, do trabalho que é publicado no Physical Review Letters ou no Nature ou no Science, mas essas pessoas, para formular teorias, elas têm um debate filosófico muito intenso. A indução de interdisciplinaridade, a filosofia ajuda muito na conexão justamente entre esses compartimentos da nossa intelectualidade e depois também eu acho que a filosofia é muito importante para promover esse diálogo da ciência com a sociedade. A filosofia faz uma mediação muito boa entre a linguagem da ciência e os anseios da sociedade de querer compreender ciência. Então eu me bato muito por isso, acho que estou chamando a atenção por estudantes de física não serem exatamente só aquelas pessoas assim, utilitaristas de demonstrar expressões, demonstrar teoremas, isso é, a nossa vida é essa, fazer cálculos, sim, em física e em matemática. Mas vamos pensar que a gente também precisa debater as ideias e a filosofia é muito importante, não vamos desapartar a filosofia do nosso discurso dito científico, científico. Afinal de contas, física e matemática é filosofia, ambos são filosofia natural. Da minha experiência com o professor Salam, com as aulas do professor Dirac, do professor Wigner, do professor Yang, eu achava muito interessante o tempo que eles investiam das aulas para poder falar de um debate filosófico em cima das teorias que eles próprios criaram. O Salam, então, era assim, divagava realmente, como se diria, uma viagem profunda, sem cheirar, sem fumar. Era aquela viagem sem baseado, é a viagem na filosofia, era interessante, ele levantava voo rapidamente, e aí a gente vê, é um construtor de uma teoria. Então, o papel da filosofia, quer dizer, a filosofia está muito por trás de quem faz as hipóteses científicas e quem define conceitos científicos. quando a gente define um conceito como espuma de espim, como a gente define um conceito como quântum, quando se define esses conceitos, esses são conceitos que estão nas estruturas do pensamento, está na base, que eu chamo de base metafísica desse mundo elementar. Em defesa da ciência, finalizando, nós que fazemos física e matemática, temos que lutar fortemente, sobretudo nos dias de hoje, contra a anticiência, contra o negacionismo científico. Então, nós temos que ter aparelhagem intelectual para debater ciência. Não adianta ir para as redes sociais e ficar se ofendendo mutuamente e ficar de lacração. Eu acho que o que a gente tem que fazer é debater ciência. E debater ciência, não adianta debater em Twitter. Não é com um Twitter ou um vídeo de 10 minutos que a gente vai trazer o valor da ciência. Ciência pede reflexão. A ciência, a construção científica é gradual, é cumulativa, é lenta. Uma teoria pode levar 100 anos para se estabelecer. O modelo padrão começou, se a gente quiser fazer uma volta no tempo, o modelo padrão começou em 1900. Vamos dizer assim, quando o fóton, vamos dizer, com a descoberta do elétron, em 1897. Depois o próton é descoberto em 1919. O fóton é instituído em 1923. E aí a equação de Dirac surge para descrever essas partículas fundamentais em 1928. O modelo padrão já vem sendo construído ao longo do século XX e está sendo levado ao longo do século XXI. Então nós temos 100 anos de uma teoria que não está completa, de uma teoria que tem 12 problemas fundamentais. É preciso, talvez, 12 Hércules para resolver os 12 problemas do modelo padrão. Então a gente tem que pensar que a ciência é cumulativa, é lenta, é gradual, é reflexiva. Então não adianta, eu não vou convencer alguém do valor da ciência brigando na rede social. Então a gente tem que ler textos bons e levar esses textos para o nosso debate. Acho que esse livro do Poincaré é fantástico, O Valor da Ciência, de 1905. Esse do Marx e Weber, também é sensacional, é de 1917. Virou livro a partir de uma série de palestras que ele deu em 1917, em 1913, perdão. As Bases Metafísicas da Ciência Moderna, esse livro é do Edwin Burt, de 1931, foi a base da sua tese de doutorado, que foi defendida, eu acho, em 1930. As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Olha quando Burt estuda isso. Não vamos nos desconectar da linha do tempo. 1931, é quando o Dirac lança a previsão da antimatéria, a previsão do monopolo magnético. 1928, a equação de Dirac, tão combatida por aqueles que existiam, logo pensavam. Dirac pensava, logo existia. E os que existiam, logo pensavam, combateram veementemente a equação de Dirac. Porque ela tinha uma base metafísica por trás do pensamento de Dirac. Essa base metafísica, de estruturas que são até anteriores à filosofia. A filosofia é esse debate de ideias. Mas a metafísica é uma construção mental. E a ideia do Dirac era essa. Vamos buscar o atomismo extremo e vamos buscar as simetrias extremas da matéria. Então, esse livro do Burt, ele não nasce à toa. É um período em que ele vai justamente em cima, vendo que a ciência moderna, ela está se construindo em bases metafísicas. Depois, o livro do Thomas Kuhn, de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas, também que foi um livro para não ver a livro, era para ser uma coleção de artigos e ganhou status de livro. Esse livro do Popper também, O Progresso do Conhecimento Científico, é muito interessante. O Penrose, recentemente laureado com o Prêmio Nobel, tem esse livro lindíssimo também, que é A Estrada para a Realidade. Essa discussão dele, o que é a realidade, afinal de contas. Esse livro do Nútil Ordener, é de todos esses livros, talvez o mais terra a terra para o cidadão que não acredita na ciência, e para aquele que, mesmo acreditando na ciência, acredita que haja uma ciência útil e uma ciência inútil. Então, esse livro, A Utilidade do Inútil, de 2013, é sensacional. Para o ensino médio, então, ele é fundamental. Para vocês que fazem matemática, nós que fazemos física também, que também damos aula no ensino médio, para que serve isso? Para que serve aquilo? Mas eu não vou usar. Vamos aprender o seguinte, A Utilidade do Inútil. Esse livro é um livro para ser levado para as aulas de ciência. Do Carlo Rovelli, um dos grandes nomes da gravitação quântica de laços, um dos grandes propulsores dessa ideia de espumas de spin, que está por baixo da geometria quântica do espaço-tempo. Esse livro dele é fantástico também. A realidade não é o que parece. E aí ele vai na linha do Anaximandro. Ele, na verdade, é uma Anaximandrista, digamos assim. O Rovelli tem livros sensacionais e artigos científicos sensacionais. E esse artigo dele também, de 2019, é publicado com vários neurocientistas sobre o porquê a ciência precisa da filosofia. Então, eu estou terminando a nossa palestra por aqui. Deixo o meu e-mail para quem quiser interagir. Deixo aqui o site do Professor Global. Nessa coluninha tem uma lá as colunas gregas do Parthenon e na coluna de física quântica vocês podem abrir, vocês vão encontrar muitas palestras, cursos, todo esse debate. Chamando a atenção, quer dizer, que nós somos fundamentalistas do Diracistão. Diracistão porque a física que nós fazemos é muito inspirada nessa postura do Dirac de relacionar matemática com física. E fundamentalista porque a gente não abre mão, a gente é bastante radical nessa ideia. Então, nós trabalhamos aqui no CBPF, no nosso grupo. Claro, nenhum de nós é Dirac, mas a gente sempre se filia a uma escola. E a gente gosta de se filiar a essa escola onde a matemática é muito valorizada como uma grande, vamos dizer assim, um grande parceiro da física na previsão de fenômenos que são muito além, que são meta-racial, realidade. Os fenômenos que nós não conseguimos acessar com o nosso LHC, com os nossos super-telescópios, com os nossos super-detectores, a gente consegue acessar com boa matemática, boa filosofia e abstração. Então, sem preconceitos contra o uso exaustivo de matemática na física. Até a palavra uso é meio violenta, mas, assim, a relação que seja o mais íntima possível entre matemática e física para uma boa ciência. Então, eu estou aqui saindo da palestra, estou deixando a palestra e estou agora disposto a discutir com algumas pessoas que queiram fazer comentários, que não sejam necessariamente perguntas ou debater algumas ideias. Eu vou diminuir aqui e vou interromper o compartilhamento. Tá ok, professor? Eu tô ok. Muito obrigado pela excelente palestra. Realmente foi um... Foi brilhante a sua palestra. Fiquei muito contente, feliz. Já anotei muito de coisa aqui. Muita coisa. Tá? Gostaria só de fazer um comentário rápido antes de nós irmos para a sessão de perguntas e comentários. O senhor falou da ciência inútil aqui e eu me recordei de uma palestra que eu ministrei na Universidade Federal do Natal, recentemente, inclusive, onde eu perguntei ao pessoal se eles achavam o importante Waze. Ou seja, se eles gostam do Waze e eles falaram que o senhor sem Waze quando a gente vai viajar a gente tá perdido, o Waze é muito importante e etc. Aí eu disse pra eles, olha, o Waze você usa a equação da relatividade do Einstein, né? Isso aí. Porque sem a equação você tem uma imprevisão, ou seja, você gasta um certo tempo de informação entre os satélites você teria um prejuízo de informação precisa em relação ao satélite e etc. E aí essa brincadeira começou com uma pergunta inútil feita por Euclides dois mil anos atrás, aproximadamente, dizendo o seguinte, o quinto axioma da geometria plana é uma consequência dos quatro anteriores? Ou seja, com essa pergunta inútil foi possível recriar outra geometria chamada de geometrias não euclidianas, em particular a geometria rimaniana, que é responsável pela equação do Einstein e pelo desenvolvimento tecnológico em questão. Então, as ciências de outes realmente são muito importantes. E aí, você falou do valor da ciência aqui nas mãos. Tá ótimo, beleza. Isso aí, vamos, é disponível na internet, a pessoa pode até também, né, pescar pela internet, né, tá ótimo, é um livro importantíssimo. Tá, pois é, então, pessoal, vamos agora para a seção de perguntas, tá? O pessoal anotou suas perguntas, então vamos iniciar. Bom, então, a primeira pergunta foi da Isa Renata, que é a nossa aluna aqui da Licenciatura em Matemática no campus Maracanaú, e ela fala justamente do Roger Penrose, né, que é um físico matemático, que ganhou o prêmio Nobel agora recentemente, como o senhor mesmo mencionou, e ela queria que o senhor falasse sobre essa importância, a importância dessa descoberta. Tá certo. Bom, deixa eu te dizer, a Isa, né, o nome dela, Isa, mais do que físico matemático, Penrose, a graduação dele foi em matemática, depois o mestrado, doutorado, ou doutorado, após a graduação dele, foi em física matemática, e ele hoje também é um filósofo da ciência. E no caso do Penrose, a importância do trabalho dele foi justamente, com a teoria de Einstein, em 1915, em 1916, um físico austríaco, na verdade, um físico matemático austríaco, Carl Schwarzschild, tirou a primeira solução, quer dizer, a solução que a gente espera tirar da lei de Gauss, né, qual é o campo gerado por uma carga fundiforme, todo mundo faz esse exercício na física 3, dá a carguinha, tiramos o campo, né, Q sobre 4π, Y0R2, ele foi fazer esse exercício, uma massinha estática, colocada num ponto do espaço, fixo, né, quer dizer, uma partícula estática, gera um campo de gravidade, só que ao invés de usar a lei de Gauss, ele usou a lei de, as equações da relatividade geral, e obteve uma solução, chamada solução de Schwarzschild, que tinha um sério problema matemático, de uma singularidade que não era clara. Bom, então, a solução de Schwarzschild, que é hoje chamada de buraco negro de Schwarzschild, que é a base justamente dos buracos negros, ela ficou como uma curiosidade matemática até 1958, durante praticamente 42 anos, ela era uma curiosidade matemática, até que vieram alguns físicos matemáticos, resolveram o problema, deram uma descrição matemática muito completa, mas aí a questão que estava era o seguinte, beleza, matematicamente essa solução faz sentido. Agora, será que isso existe na natureza? Então, Penrose, a partir de 1965, de 1965, ele começa a levar essa solução a sério e começa a estudar o colapso gravitacional, usando essa solução, mas o colapso gravitacional não foi uma ideia dele, era uma ideia que vinha de 1931 com Chandra Sekar. Mas aí Penrose, em 1965, ele parte do seguinte pressuposto, não, é possível sim, que a natureza produza buracos negros, buracos negros não são uma simples artefato matemático da relatividade geral. E aí ele começa a fazer três trabalhos fundamentais, respondendo para a Isa. Então, o que o Penrose fez, o Nobel dele, ele não descobriu o buraco negro, mas ele é que deu vida ao buraco negro. Ele falou, não, vamos levar à frente que isso faz sentido. E aí ele desenvolve, a partir de 1965 mesmo, de 1965, a teoria dos twisters. Ele introduz, imagina, quer dizer, uma espécie de espinores associados ao grupo conforme, que está ligado para a estrutura de causalidade do espaço-tempo, ele introduz os twisters, com os twisters, ele tem uma diagramática matemática que facilita muito ele compreender o colapso, e aí ele chega à conclusão de que buracos negros são possíveis de ocorrer na natureza. Os dois experimentais, depois que ganharam o prêmio Nobel com ele, Andréa Goetz e o Gensel, eles acabam descobrindo um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas então o trabalho do Penrose, ele era um matemático, então a importância, se ele talvez não fosse matemático, ele não teria dado tanta ênfase à busca de um sentido físico para essa solução matemática, porque isso era muito da escola de onde ele vinha. Ele foi orientado, o Penrose, ele veio de uma escola lá de Cambridge, que é a escola de onde o Dirac saiu também, que é a escola do professor Ralph Faulis. Ele orientou o Dirac, orientou o Chandra Secker, ele orientou, na verdade, três pessoas que acabaram ganhando o prêmio Nobel. E essa escola de Cambridge, ela era muito nessa direção. Se a matemática te dá um resultado consistente, deve ter física aí. É exatamente o que Dirac dizia, a essência matemática da natureza. Então o que Penrose faz é, dada a compreensão matemática da solução que previa a existência de buraco negro, ele aprofunda e ele diz, não, é possível que haja buracos negros na natureza. Então, o prêmio Nobel dado a ele como teórico foi por ter dado prosseguimento a um estudo que acabou mostrando a viabilidade de existência dos buracos negros. Professor, eu gostaria de fazer um complemento e uma pergunta subsequente, porque esse tema que o senhor acaba de tocar é muito do meu interesse. O Roger Perrose fez o doutorado em Cambridge, o orientador dele foi o John R. Todd, tensores métricos e geometria algébrica, foi a tese doutorada do título da tese doutorada dele, ou seja, uma surpresa... Quer dizer, o orientador dele, Euripe, só para dizer, o orientador dele foi orientado desse Fawles, que era o mesmo orientador do Dirac, vem todo mundo dessa matéria, desse vovô aí. Entendi, entendi, perfeito. Pois é, então, o Perrose deu contribuições significativas e o teorema principal dele é aquele teorema sobre singularidades no espaço-tempo, que essencialmente diz que, em geometria lorenciana, em relatividade, o espaço-tempo tem uns conceitos de ser geodesicamente completo. E aí, esse geodesicamente completo significa geodesicamente completo tipo tempo, tipo espaço e tipo luz. Ou seja, você leva em consideração a causalidade. Por quê? Porque na geometria lorenciana, completudes são todas equivalentes, completo como espaço-métrico. Tem um teorema muito importante, chamado Teorema de Rolf-Henor, que diz que as variedades lorencianas completas são equivalentes no sentido de você ter geodésicas que ligam dois pontos. São completas no sentido de espaço-métrico e são completas no sentido da métrica ser completa. Métrica lorenciana. Quando você vai para o contexto lorenciano, esse conceito vai por água abaixo. Quando você vai para o espaço-tempo, isso vai por água abaixo. Então, a grande sacada do Penrose foi conseguir enxergar esses objetos, conseguir dar uma versão de completude para esses objetos. Daí agora vai a minha pergunta. Recentemente, eu publiquei um artigo, agora em março de 2020, com a professora Rosa Chaves, da Universidade de São Paulo, USP, ela é do IME, e nós estudamos espaço-tempo geodesicamente completo, tipo tempo. Ou seja, uma causalidade específica, uma completura específica. Certo. E aí, atualmente, eu estou interessado também em estudar singularidades, em variedades, no âmbito geral, seja ela riemanniana ou space time. E aí, matematicamente, eu sou matemático, entendo zero de física, e aí, matematicamente, esses objetos são, por exemplo, singularidades, o que é que significa? São pontos onde a curvatura explode, são pontos onde funções explode, onde, por exemplo, informações de completude explodem. E aí, quando eu li, eu li rapidamente uma parte do trabalho do Penrose, e vi lá que essa singularidade é onde a completude explode. Só que a minha intuição, no trabalho dele lá, é onde a curvatura explode, ou seja, o buraco negro seria onde a sua curvatura explode. No entanto, no trabalho dele, é onde a completude explode. E aí, a minha pergunta é, isso aí é equivalente? Ou seja, esses dois conceitos têm alguma relação? ou a minha intuição está falha? Não, eu, pelo que eu entendo da tua, da tua, da tua colocação, do teu argumento, e pelo trabalho, eu acho que as duas coisas, digamos, não têm uma equivalência. No caso do Penrose, por exemplo, o que, na verdade, explode, e que depois ele, isso é recuperado por transformações de coordenadas, não sei se você chegou a ver na literatura, as chamadas transformações de Kruskal-Zekkeres, que é quando eles conseguem fazer a extensão analítica completa e ter a solução matematicamente viável. Agora, eu, pelo que você está falando, eu acredito que não seja, não haja uma equivalência entre essa singularidade que você está colocando, que possa ser localizada na curvatura, ou possa ser localizada na própria métrica, com a não completude. Ou não, talvez, talvez, vocês analisarem os passos lorentesianos gerais ou não? Exato, nossos espaços eram espaço-tempo geral. Tá certo, então, não tinha uma restrição no número de assinaturas temporais e espaciais, não. Exato, quando a gente, quando nós chamamos de variedade de Lorentz, o espaço-tempo, você tem uma direção temporal e as outras tipo espaço. Ah, tá certo. Então, é lorentesiano. É lorentesiano, não é semirimaninano, semirimaninano não, é lorentesiano. Só que a curvatura varia aí, você não tem que ver a curvatura, pode explodir mais, menos, infinito, etc. A sensação do trabalho que eu tive é que essas singularidades que eu citei, elas deveriam acontecer quando a curvatura da variedade explodia, ou para mais ou menos infinito. Uhum. Mas é, do ponto de vista, do ponto de vista da física, isso aí seria uma singularidade, assim, muito forte, porque se a curvatura está explodindo, então isso é uma singularidade muito mais séria do que, vamos dizer, a própria métrica está explodindo. Agora, eu te perguntei justamente, isso aí foi categorizado para espaços-tempo com uma direção temporal e, vamos dizer, N menos uma as direções espaciais. Então, tipo Lorentes. A minha pergunta é, se você olhar isso para espaços tipo antideciter, com duas direções temporais, duas direções com assinatura positiva e N menos duas com assinatura negativa, saber se esse resultado persiste, porque se esse resultado persiste para outro tipo de variedade pseudo-hrimaniana, que não a Lorentesiana, aí talvez você possa chegar mais próximo de compreender essa equivalência. É o máximo que eu consigo entender a partir da sua afirmação aí. Entendi. Pois respondeu, porque o nosso teorema só vale para espaço de Lorentes, ou seja, uma direção temporal. se você aumenta para a co-dimensão, o que eu estou chamando de co-dimensão, na verdade, se aumenta a quantidade de direções temporais, isso vai para água abaixo. Pois é, então eu acho que aí teria que ter mais cuidado para poder fazer essa equivalência, tá certo? Obrigado aí pelo teu comentário. Estou pronto? Pronto, professor. É uma dúvida que eu tenho. Sim. É o seguinte, quando a gente utiliza a lei de Gauss para formatar a lei de Coulomb e para formatar a lei da gravitação universal, a gente percebe uma diferença marcante, né? Que não existe, não é previsto pela lei de Gauss, pelo menos, uma matéria que repele matéria. Primeira pergunta, eu queria saber se o nome certo disso é quebra de simetria. E a segunda pergunta que eu queria fazer é se a teoria de grupos hoje, ela seria capaz de dar uma sentença definitiva se esse tipo de matéria que repele matéria existe ou não e se ele existe sob que condições? Será que a teoria dos grupos tem essa força? É isso. Olha só, então tá, tá clara a tua pergunta. Primeiro, quer dizer, a lei de Gauss, né? Quer dizer, a gente quando estabelece a lei de Gauss, a gente já tem um pressuposto, né? Que você tem uma distribuição de massa, vamos dizer, ou de carga, no caso do eletromagnetismo, que vai gerar um campo. Agora, a matéria, quer dizer, pra matéria, ah, outra coisa, no caso da gra... Por que que existe atração e repulsão? No caso eletromagnético, você tem atração e repulsão, depende do sinal das cartas, dos sinais das cartas. No caso gravitacional, você só tem massa, então você só tem atração. Então, a gente tem que entender por que que... a lei de Gauss é a mesma para os dois fenômenos, mas por que que um atrai e repele e o outro só atrai? O que que está por trás da lei de Gauss que dá essa diferença? No fundo, por que que eu tenho carga mais e carga menos, mas eu só tenho massa positiva? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é uma descrição mais microscópica do que está na lei de Gauss, quer dizer, um pouco dentro dessa visão de que a natureza não é o que se parece a nós. Tem uma física microscópica controlando esses fenômenos. Então, no caso do eletromagnetismo, nós temos, como você está chamando a atenção da teoria de grupo, nós temos uma simetria, vamos dizer, SO2, ou uma simetria abeliana, e essa simetria abeliana, ela permite, ela está ligada à existência de cargas positivas e negativas, e, digamos, se você pensar que o que está por trás da lei de Gauss, no caso, eletromagnético, que tem atração e repulsão, é a troca de uma partícula virtual chamada fóton, e o fóton tem espinhum, então, a troca de espinhum, ela pode levar à interação atrativa e repulsiva. No caso da gravidade, a lei de Gauss é a mesma, a divergência do campo é igual à densidade, mas agora, o que está por trás de, tem uma física microscópica. No caso da gravidade, a gravidade, ela não é uma interação, vamos dizer, monopolar, ela tem uma estrutura quadrupolar. Então, a gravidade, ela, na verdade, ela é, você pode imaginar, a lei de Gauss da gravidade dando a atração gravitacional entre massas como sendo realizada, efetivada pela troca de objetos com spin 2, que não é o caso do fóton. O fóton tem spin 1, então, ele atrai e repele. O graviton, em princípio, o graviton, tem spin 2, então, ele só atrai. Então, é importante, porque quando a gente estuda essa física mais macroscópica, a gente está, digamos, num período, nos colocando na linha do tempo, em que a gente não sabe a origem microscópica das interações. Hoje, como você falou, com a teoria de grupos, por exemplo, eu sei que a gravidade, ela vem de um grupo não abeliano, que é o grupo de Lorentz, etc. Isso aí me dá um spin 2, que a interação é sempre atrativa. Porém, agora a gente se coloca. E por que existe a repulsão gravitacional que a gente fala de energia escura? Por que o universo está expandindo de forma acelerada? Isso está indicando uma repulsão gravitacional que nós não vemos aqui na nossa galáxia, mas que é vista a partir de uma distância muito grande da Via Láctea. Então, você tem essa repulsão gravitacional. Essa repulsão gravitacional, ela está vindo, tem alguma origem por trás dela, que é o que a gente chama de energia escura. Então, eu diria para você o seguinte, você me perguntou agora, então, quer dizer, o que a gente entende das duas leis de Gauss é por que uma atrai e repele e a outra só atrai, é por causa do que está por trás da lei de Gauss, que é a troca de bósons vetoriais ou de bósons tensoriais de spin 2. Agora, será que a teoria de grupos pode nos vir a responder por que que há essa repulsão gravitacional que está ligada ao que a gente chama de energia escura? Eu diria que em princípio, sim, porque a teoria de grupos, ela vai nos fazer sempre trazer uma análise muito microscópica desse fenômeno da energia escura. O que é que está por trás da energia escura? Será que alguma nova interação realmente, alguma nova simetria? Então, pela experiência que nós temos da relação entre teoria de grupos e interações, eu acredito que se nós começamos a compreender melhor a constituição da energia escura, provavelmente, a gente vai encontrar princípios de simetria que vão estar ligados a essas interações e que podem responder pela repulsão gravitacional. Então, eu estou, assim, te dando uma resposta nos dias de hoje meio conservadora, no sentido de que eu acredito muito na teoria de grupos e na relação entre teoria de grupos e características das interações. então, eu acredito que isso possa vir lá na frente, alguém vai compreender. Mas também, eu poderia ter uma ideia, digamos, um pensamento mais, digamos assim, de um corte epistemológico e dizer, não, talvez a teoria de grupos não vá resolver isso, talvez a gente precise buscar um novo princípio físico ou uma nova matemática. Eu só colocando para finalizar, o Dirac, o professor Dirac, no final da vida dele, nas últimas vezes que ele foi a Trieste, nos dá cursos, etc., ele colocava uma coisa muito clara, talvez alguns fenômenos sobretudo ligados à gravidade e à gravidade quântica que nós não estamos conseguindo dar conta seja porque nós estamos usando uma matemática inadequada. A física se viciou muito na geometria, na análise, na álgebra, na topologia, a física está em... e aí depois as variantes, dentro da álgebra, dentro da geometria, e a física agora está entrando na era da teoria dos números. Então, talvez uma nova matemática que não seja teoria de grupos possa ser necessária para se compreender plenamente esse problema da energia escura. Mas, assim, a minha expectativa, com tudo que a gente viu ao longo desse século XX, da relação entre teoria de grupos e novas partículas, novas interações, eu veria muito na teoria de grupos uma maneira de investir para compreender essa questão. Mas é uma opinião minha, tá certo? Ok, professor, obrigado. Respondeu bem a pergunta. Obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos. Professor, primeiramente, parabenizá-lo e agradecer pela belíssima palestra, que sou em nome de toda a equipe que organiza, eu sou um dos membros também da equipe, professor Genilson, também do Campos Maracanã U. Eu vou, estou ajudando nesse processo de perguntas, então eu vou dar continuidade aqui às perguntas que foram feitas no chat, tá? Tá certo. Pronto, a pergunta é do do Hélio Shoa, é um aluno do curso de licenciatura em matemática lá do IFC Campos Maracanã U. ele pergunta aqui se o senhor poderia fazer uma pequena explanação sobre essa estranheza que foi citado durante a sua palestra. Ele fez em algum momento? Sim, lá em 55, 56, a estranheza, né? Isso. Isso. A questão, explicando para ele, é o seguinte, nós estamos, vamos nos colocar em 55, 54, 55. Em 54, 55, o que a física conhecia de partículas naquela época ditas elementares, que na verdade não eram, como é o caso do próton e do neutro, era cerca, vamos dizer, se conheciam cerca de 30 partículas subatômicas em 1954, 55, entre as quais o elétron, o muon, o próton, o neutro, o meson spi, todas essas que tinham sido descobertas. Os neutrinos ainda não haviam sido descobertos. Bom, então, em 55, nós temos essas partículas que têm interação nuclear forte, as partículas que são produzidas nessas reações nucleares ditas interação forte. O que aconteceu foi que começou com os aceleradores, que estavam sendo já utilizados a partir do final da década de 40, começou a haver produção em reatores, em reatores, de partículas subnucleares, que a gente chama de Hadrons, que podem ser Barions ou Mesons, mas que tinham uma vida muito grande em relação às demais partículas. Por quê? As partículas subnucleares, quando elas são produzidas em laboratório, elas decaem muito rapidamente. O tempo de decaimento delas chega a ser na faixa de 10 a menos 23, 10 elevado à potência, menos 23 segundos. Essas novas partículas que começaram a ser produzidas em laboratório, induzidas por reações nucleares em laboratório, elas começavam a apresentar um tempo de decaimento muito anômalo, muito mais longo do que as demais partículas subnucleares. Tipo assim, às vezes uma diferença de 6, 7 ordens de grandeza. Em vez de decair em 10 a menos 23 segundos, elas estavam decaindo num tempo assim, tipo 10 a menos 12 segundos, 10 ordens de grandeza. Então, essas partículas eram começadas a ser chamadas de partículas estranhas. estranhas porque elas estavam sendo produzidas nas reações nucleares, mas elas tinham um decaimento que era muito anômalo em relação às demais partículas ditas subnucleares. E aí, chamou-se de partículas estranhas. E aí, como classificar essas partículas? Nós estamos num período em que as pessoas ainda estão aprendendo sobre como classificar essas partículas. Então, essas partículas estão numa categoria, por serem partículas estranhas, vamos atribuir a elas um número quântico chamado estranheza. Então, essas partículas têm estranheza, mais um ou menos um. E as partículas que têm um decaimento normal de 10 a menos 23 segundos são as partículas que têm estranheza zero. Então, tudo isso é um trabalho muito empírico. Então, vamos dizer, é um trabalho naquela linha do existo logo penso, que também é uma linha importante. Então, eles criaram esse número quântico para categorizar essa nova classe de partículas e aí conseguiram relacionar esse número quântico com as cargas elétricas dessas partículas também. Então, a estranheza foi introduzida através da fenomenologia, da observação, do aparecimento de ressonâncias subnucleares, ressonâncias que a gente chama de bariônicas ou mesônicas, com um tempo de decaimento muito longo em relação ao tempo típico das interações fortes. E aí, criaram esse número quântico. Mais à frente, aí vem o trabalho do Gelman e o trabalho do Niemann de 61, que eles preveem, mas por que apareceu um número quântico nu? Porque os dois, o único número quântico que estava em jogo nessas interações tinha sido introduzido na década de 30 por Heisenberg e por Wigner, que era o espinho isotópico. Mas eles falaram, não, mas agora, na década de 50, com a indução, a criação de partículas subnucleares em laboratório, está aparecendo algo novo, que eles chamaram de estranheza. Então, está aparecendo uma nova qualidade da matéria. E aí, eles se perguntaram, bom, eu tenho duas qualidades de matéria agora, dois números quânticos, a hipercarga e a estranheza. Será que existe uma simetria associada agora à hipercarga junto com a estranheza? Então, quem é de teoria de grupos sabe que dentro da teoria dos grupos de Li existe a chamada subálgebra de Cartan, que é aquela subálgebra gerada pelos geradores que comutam entre si. Então, eles pensaram, S e o 3 têm dois geradores que comutam entre si. Portanto, eles podem medir simultaneamente dois números quânticos que são compatíveis, a estranheza e a hipercarga. E aí, eles introduziram a simetria S e o 3. Então, só para finalizar a resposta ao nosso colega aí, ao rapaz que perguntou, a estranheza, ela foi introduzida com base na observação em laboratório de partículas que eram criadas em experimentos e que violavam a escala de tempo típica das interações fortes. E aí, foram chamadas de estranhas. Agora, era preciso dar a elas uma categoria, uma classificação. E aí, esses dois autores, o Nishijima e o Gelman, em trabalhos de 55 e 56, eles introduzem esse número quântico, essa nova qualidade da matéria na física nuclear e, em 61, Gelman e Zweig dão uma origem para esse número quântico novo de estranheza a partir da teoria de grupos. A estranheza, ela indica para eles que existe uma simetria mais ampla que não é Su2, mas que é Su3, está certo? Essa que é a colocação. Tudo aconteceu entre 54 e 61. Professor, deixa eu fazer um comentário aqui que eu fiquei muito curioso e encantado com sua fala agora a respeito desse conceito de estranheza. Eu estudi um pouco de álgebra também e, quando a gente estuda grupos de Li, dado um grupo de Li, você tem uma álgebra de Li associada. E aí, o senhor falou que essa estranheza tem uma relação com essa álgebra de Li. Isso. E aí, uma coisa que é curiosa é que, então, você está tentando dizer que a álgebra de Li consegue medir, num certo sentido, essa estranheza. Isso é muito curioso porque a álgebra de Li, do ponto de vista matemático, que ela mede a não-comutatividade de uma estrutura. Só que a não-comutatividade associada à álgebra de Li é o espaço tangente do ponto de vista geométrico desse grupo de Li. Exatamente. Você está medindo a velocidade de variação geométrica do espaço tangente. Isso. Então, essa estranheza, então, é essencialmente comparada à geometria da estrutura. Isso. Exato. Então, colocando exatamente o que você colocou, Euripides, a teoria, o grupo, vamos dizer, o grupo tem uma natureza geométrica e topológica. O grupo, vamos dizer, o grupo é um manifold, é uma variedade curva, é um espaço. O grupo não tem estrutura linear. A estrutura linear no grupo está no espaço tangente, que é a álgebra. Então, às vezes, eu brinco com os estudantes de... A gente que é físico pode fazer sujeirinhas matemáticas e dizer o seguinte, eu gosto de brincar com os estudantes dizendo assim, o grupo é exponencial de uma álgebra. Se você pegar exponencial de uma álgebra, o que você ganha é o grupo. Então, a álgebra está lá no expoente, ela tem uma estrutura linear. O grupo é exponencial, tem todas as ordens, então, ele é não linear. Então, agora, a sociedade... Porque, na verdade, o físico lida muito mais com a álgebra de Li do que o grupo de Li. A gente, na verdade, o tempo todo, trabalha com a álgebra, mas diz que está trabalhando com o grupo. Em raras ocasiões, a gente trabalha com o grupo. A gente, em geral, trabalha com a álgebra. Bom, mas aí, como você falou, a álgebra, ela é caracterizada por relações de não-comutação. E, dentro dessa álgebra de Li, você tem sempre um número máximo de geradores que comutam entre si, que é a subálgebra de Cartão. Então, o que você faz em física é dizer que os números quânticos que você usa para caracterizar a matéria são os autovalores dos geradores que estão na subálgebra de Li. Então, a estranheza é um número quântico que é um autovalor do gerador, de um gerador especial da álgebra de Li de SO3 que está na subálgebra de Cartão. Então, a subálgebra de Cartão de SO3 tem dois geradores. A hipercarga que vinha lá da década de 30 e a estranheza que entra na década de 50. Então, com isso, você tem a subálgebra de Cartão. Então, a relação é número quântico que caracteriza partícula elementar é autovalor de operadores ou de geradores que estão em alguma subálgebra de Cartão e que podem ser medidos simultaneamente porque eles têm relação de comutação trivial. Professor, isso é muito bacana porque, às vezes, nós estamos conversando com os meninos lá no ensino médio ainda que eu acho que tem poucos quando a gente vai começando a falar de matriz e até realmente que a gente vai falando de alto valor de alto vetor e a gente pergunta assim, para que serve isso aqui, professor? E a gente não tem a ideia lá de uma parte lá da ponta dessa flecha aqui. Professor, aproveitando aí o que você falou, eu acho muito importante o que você está falando é o seguinte, eu tenho me batido muito por isso, não só eu, dentro da SDS, tem um professor cearense aí que é o Studart, o Nelson Studart, que é hoje está à frente, ele com a professora Iramaya de Cuiabá, o professor Nelson, hoje ele é professor na Federal de São Carlos, o Nelson Studart e a Iramaya estão à frente do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, coordenado pela SBF. Um grande esforço tem sido feito é trazer essa física de fronteira para a sala de aula, parar com essa coisa de ficar sempre só naquela física de dois séculos atrás, de roldanas e planos inclinados e de medição de força, começar a falar de partículas, buraco negro, spin, LHC, supercondutor, isolante topológico, trazer isso para a sala de aula, porque isso anima o menino e contextualiza ele também. E aí eu acho, sim, que a álgebra linear é uma das partes mais ricas da matemática, porque o menino precisa saber apenas vetores e matrizes, ele não precisa saber integrar, ele não precisa saber diferenciar. Então, sabendo mexer com sistemas de equações e com equações do segundo, elevar o quadrado, eu sempre blinco, a gente pode construir a relatividade especial só sabendo elevar o quadrado e sabendo o que é uma matriz de rotação. Com isso, a gente constrói as transformações de Lorentz, claro, impondo algum princípio, invariância da velocidade, o conceito de simetria. Então, eu acho muito importante essa preocupação, porque o menino quer saber para que serve, mas ele tem que saber também o que isso significa, porque a ciência é muito mais abstrata do que concreta. As grandes teorias são construídas a partir do abstrato. O concreto, que é a aplicação tecnológica, Einstein, quer dizer, o colega colocou o exemplo do GPS, quando Einstein escreveu as equações da relatividade geral, ele nunca sonhava com o GPS. Quando Maxwell escreveu as equações de Marx em 1867, ele nunca sonhava com a transmissão, tão simples, ele não sonhava nem com o rádio, que Marconi inventou no início do século XIX, muito menos com a internet. Então, eu acho importante trazer isso para o menino. Para que serve? Eu sempre falo para os garotos, olha, às vezes eu brinco com eles, eu falo, você serve para quê? Você está me perguntando para que a matriz serve? Antes eu te pergunto, você serve para quê? Então, agora, você significa o quê? Você tem significado, mas ainda não tem aplicação. E a mesma coisa em matemática. Então, a gente está estudando objetos abstratos, construções mentais que vão ter uma aplicação lá na frente. Então, eu acho muito importante, aí você vai, diz, a matriz. Então, eu sempre gosto de colocar para os meninos do ensino médio, quando eu estou ensinando a matriz, que Kobayashi Mascawa ganharam o prêmio Nobel de Física de 2008, porque eles aplicaram um teorema da álgebra linear. Claro que eu não vou ensinar transformações biunitárias no ensino médio, mas eu digo, olha, mexendo com matrizes três por três, eles construíram uma formulação matemática que levou à previsão da existência de novos quarks, que foram descobertos 20 anos depois e que deram a eles o prêmio Nobel, e que essa experiência deu a eles o prêmio Nobel. Então, é muito importante a gente fazer esse esforço, sobretudo também, só para finalizar, Carlos, porque você colocou e você me provocou pelo seguinte, porque eu estou muito acostumado a dar aula nesses movimentos sociais, não estou dando aula no ensino médio tradicional da escola formal, estou em espaços informais. Então, nesses espaços informais, a gente tem muito mais liberdade. Então, nesse pré-vestibular, nesse pré-universitário, ciência e cidadania, que a gente tem no CBPF, que a gente tinha lá em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, a gente fundiu física e matemática numa disciplina única. O estudante não ensina, a aula não é nem de física nem de matemática, é de física a matemática. E a matemática vai crescendo com a física no contexto. Quando você ensina ótica geométrica, você vai trabalhar a geometria euclidiana. Quando nós ensinamos onda, a gente trabalha trigonometria. Quando a gente ensina mecânica, cinemática e dinâmica, a gente trabalha funções, função linear, função quadrática, para estudar os movimentos. Quando a gente trabalha calorimetria, a gente vai um pouco na linha da álgebra. Então, a gente tenta sempre mostrar que física e matemática são duas faces da mesma moeda. A matemática vai na frente da física, porque ela prevê, ela consegue ir mais longe, porque ela não tem muito compromisso com o aparelho. E a física precisa de tecnologia para medir, ela vem depois. Mas eu acho importante, como você falou, a gente fazer essa conexão. Então, a matriz de SO3, ela está ligada com a estranheza, ela representa uma carga subnuclear. Quer dizer, quando que o aluno vai imaginar isso no ensino médio, que aquilo coordena a interação. Então, acho que é importante esse contato nosso da física com a matemática, também é importante por isso, porque nós nos retroalimentamos. O matemático nos dando métodos de ensino e a gente talvez ilustrando para o matemático situações físicas que podem interessar o estudante nesse estágio. Perfeito, perfeito. E o meu coordenador não está nem aqui, mas eu vou arranjar uma disciplina optativa aqui. Filosofia natural. Pronto, precisa dar uma cadeira para dar na disciplina de... Uma disciplina para dar aqui na matemática que eu tenho certeza que vão ficar fantásticos, né? A gente pode fazer isso à distância, claro, né? Pronto, pronto, né? E esse momento aí, se nós podemos tirar uma coisa de boa que aconteceu nesse momento, essas novas tecnologias que nós conseguimos aqui para ministrar essa aula, né? Estamos todos na aula remota, estamos em quase 50 locais distintos aqui e com um único pensamento. Professor, a gente está aqui com duas horas e vinte quase, certo? Nós temos ainda algumas quatro perguntas. Tá, vamos rápido. Se o senhor quiser, a gente continua, se não, a gente dá uma pausa e para... Não, não, não. Pode fazer? Pode fazer? Vamos lá. Então, pronto. Então, eu vou deixar aqui para os meninos, eles vão continuar fazendo as perguntas. Tá, então, eu vou dar continuidade aqui junto com o Genilson. A próxima pergunta aqui do Romilson, ele pede para o senhor falar um pouco sobre a dualidade de onda-partícula. Tá certo. Então, vamos lá. A atualidade de onda-partícula estabelecida mais ou menos... Estabelecida em 1924, né? Por Luís de Broly. Por que que isso aconteceu? Vamos dizer assim. Tudo tem um contexto, né? Não foi ideia do gênio que saiu do nada. A gente está num período da física, né? Em que... Nós estamos em 1924. Em 1900, Planck lança o conceito de quântum, de energia, dos átomos, né? Do material do corpo negro. Em 1905, Einstein introduz o efeito fotoelétrico. Ele dá a descrição do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico vinha sendo estudado experimentalmente com o orientador da primeira mulher do Einstein, da Mileva Marit, que era o Philippe Lenard. Então, o Philippe Lenard estudava o efeito fotoelétrico, mas não sabia qual era a física que estava por trás. Ele estava tentando entender. Einstein resolve a questão, a Mileva Marit leva as questões para casa e o Einstein, então, resolve o efeito fotoelétrico introduzindo a ideia, quer dizer, reforçando a ideia de Planck de quanta de energia eletromagnética, o famoso H-mi. Bom, então vinha assim, a energia, ela tinha um quanto, a onda eletromagnética já não era contínua para esses experimentos. Bohr, em 1913, para compreender o espectro atômico e fazer a sua teoria do modelo atômico de Bohr, ele introduz a quantização do momento angular. Ele diz, então, agora, o momento angular orbital não é mais contínuo, mas ele é discreto, é múltiplo numa grandeza fundamental, que é o H cortado, né? Muito bem. Então, a gente vem num processo em que a gente está, de uma certa maneira, tratando, vamos dizer assim, dando um tratamento de descontinuidade para a energia. quando, em 1923, Compton, Arthur Compton, ele, fazendo experimentos de espalhamento com luz e com íons, ele vê que aquilo que Einstein, Planck, estavam chamando de quântum de energia eletromagnética, era mais do que um quântum de energia, ele tinha momento linear também. então ele falou, não, então isso não é só um quântum de energia, isso é uma partícula. E aí ele introduz a noção do fóton, o fóton não vem de Einstein nem de Planck, de Planck e de Einstein vem o quântum de energia, o fóton, quem dá o status de partícula é o Compton, quando ele vê que aquele objeto que é o quântum de luz, ele tem momento linear. Então, nós temos agora a partícula de luz, ou seja, o quântum de luz tem o status de partícula, é o fóton. Bom, isso em 1923. Louis de Broly, 1924, ele, e aí vamos olhar também a constante de Planck, a constante de Planck, ela tem uma dimensão de energia vezes tempo, então a constante de Planck, ela permite relacionar momento linear também, que é justamente a relação de de Broly, momento linear com o comprimento de onda. Então ele fala, se, e aí vem o conceito, vem a ideia da simetria, que é a ideia lá dos gregos, se a luz, a radiação se comporta como corpúsculo, como matéria, será que a matéria também não poderia se comportar como radiação? Será, então, que não há uma simetria na natureza, a onda é partícula e a partícula também pode ser onda? Argumentação especulativa. Isso é ciência, isso é metafísica, não é nem filosofia, porque é uma estrutura de pensamento que é a estrutura da simetria, você imagina que está na tua cabeça que a natureza é simétrica, se a onda se comporta como partícula, a partícula pode se comportar como onda. Então a dualidade de de Broly, ela vem muito nessa batida de que possa haver uma simetria, matéria, matéria onda, matéria fenômeno ondulatório na natureza. E ele tinha na mão uma outra coisa grandiosa, que era a constante de Planck. Havia uma constante fundamental da natureza que permitia ele fazer a ponte entre matéria e energia, energia e matéria. E aí era tão assim, a ideia era muito simples, vamos dizer assim, Luiz de Broly, o que ele mostrou é que lambda é h sobre p. Uma equação, uma fração, uma equação racional, lambda igual a h sobre p, e ele aí abre uma nova visão de mundo. a partir dessa equação que é baseada nessa simetria, matéria, radiação, radiação, matéria. Então é isso, que é especulativo, que a gente tem que pensar que a ciência tem esse momento especulativo também. Claro que ela é objetiva, mas depois que você faz uma especulação, e eu acho que é aí que entra o papel também dessa filosofia, dessa arte que a gente tem de poder trabalhar com conceitos. ter um laboratório de conceitos, um laboratório de ideias, e aí depois materializar essas ideias dentro do jargão da física. Então, respondendo para o nosso menino aí, para o nosso estudante, eu estou dizendo que o que de Broly se bateu na verdade foi na simetria, matéria, radiação, radiação, matéria. Essa questão, só uma dúvida, essa questão de onda, matéria, tem relação com aquele experimento da dupla fenda? Quer dizer, o experimento da dupla fenda é depois realizado com elétrons, justamente. Você faz um experimento de dupla fenda, em vez de passar pela dupla fenda ondas, você passa partículas, passa elétrons, e aí o espectro, vamos dizer assim, o espectro de elétrons que passam pelo obstáculo de fenda dupla satisfaz uma relação tipo de interferência. E aí você associa, justamente, vê que a matéria também pode se comportar como onda. É um experimento de fenda dupla, só que ao invés de você ter um feixe de radiação, você tem um feixe de elétrons. Dando continuidade aqui às perguntas, é uma pergunta do Fernando Luiz, que ele faz primeiramente um breve comentário. Professor, o senhor iniciou sua palestra se referindo ao início da Idade Moderna, em que pode-se perceber que a ciência não seria capaz de compreender tudo. No entanto, diversos avanços na ciência foram feitos com o passar dos anos. Aí a pergunta que ele faz é, o que esperar da ciência com o advento de novas tecnologias surgindo, tais como Big Data, Inteligência Artificial, Computação, e como é. Tá certo. Então, o que eu coloquei para vocês era o seguinte, assim, que o nosso colega percebeu, é que a gente vinha ao longo dos séculos, justamente até chegar em 1900, a ideia que se tinha é, já compreendemos toda a natureza. Nós já temos a mecânica, temos o eletromagnetismo, então nós compreendemos os fenômenos macroscópicos, o fenômeno gravitacional, que é uma força que repercute macroscopicamente, e o fenômeno eletromagnético, que é uma força que repercute também macroscopicamente. Nós estamos em 1900, nós não temos ainda experiência com o núcleo atômico, o elétron aparece em 1897, é detectado, o núcleo atômico só é detectado por Rutherford em 1911, então nós ainda estamos olhando a matéria muito na sua fase macroscópica, então para nós as interações são gravidade e eletromagnetismo. E aí eu tenho a teoria de Newton, da gravitação universal, e tenho as equações de Marx para o eletromagnetismo. Nosso problema agora é só, vamos dizer assim, fazer medidas sempre mais refinadas, refinadas, melhorar a precisão do nosso conhecimento, até que vem o experimento do corpo negro, aí começa, vamos dizer, desconstruir toda aquela catedral de arrogância, de uma ciência positivista que resolvia tudo. Então nós começamos a ter o desmantelamento da mecânica newtoniana com Newton, quando Einstein introduz a relatividade especial, a mecânica quântica chega também, mexe com a mecânica newtoniana, a relatividade geral chega e mexe com a gravitação universal de Newton. Então assim, eu estava querendo colocar isso, que a ciência do século XX, ela entra numa fase em que em princípio as pessoas poderiam até se desiludir da ciência, por quê? Porque a ciência não é mais determinística. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele nos diz que nós não podemos conhecer tudo ao mesmo tempo. Vão ter sempre variáveis, vai haver sempre variáveis que vão ficar de fora do nosso conhecimento. Você melhora a precisão numa coisa, mas aumenta a imprecisão em outras, a complementaridade. Então isso traz, vamos dizer assim, uma certa desalento para a ciência, porque você quer ter, o que o ser humano busca? Segurança. Ele quer ter certeza que a ciência resolve tudo. e de repente no início do século XX, ele vê que a ciência também tem a sua zona cinza de grandes incertezas. E aí nasce a mecânica quântica e as coisas vão se desenvolvendo. Só que as tecnologias de qual o nosso colega falou, são todas tecnologias advindas de ciência básica. Informação quântica, big data, tudo isso vem no fundo de ciência básica em física. Da onde é que vem a internet, essa questão de armazenamento de dados em servidores? Vem lá do acelerador, que era o papai do LHC, vem lá do LEP, lá de Genebra. Então a internet, ela veio por uma questão de fazer ciência básica em física, que era o experimento eletropósito no LEP, acumular dados. Então o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, e por que a ciência do século XX, apesar de toda essa desilusão, se desenvolveu tanto? Porque ela justamente rompeu as amarras de pensar que ela deveria agora trabalhar só na precisão absoluta. Ela começou a desconstruir paradigmas. Então a gente quebrou vários paradigmas, a ciência ficou uma ciência, vamos dizer assim, muito mais fluida no século XX. E isso talvez tenha feito. Muita gente não tem fé na ciência hoje porque diz, a ciência trabalha com incertezas. Sim, mas as pessoas às vezes não sabem que as incertezas da ciência são calculadas. Então nós temos uma ciência que busca precisão para aquilo que são as nossas imprecisões. Quer dizer, nós temos uma teoria de precisão para as imprecisões. Então a ciência se redimensiona a partir disso. Então acredito sim, toda essa discussão do Big Data, informação quântica, certamente vai trazer novos desafios teóricos. Mas aí a gente está vendo justamente essa simbiose entre ciência e tecnologia. Será que a tecnologia é que vai induzir a ciência ou é a ciência que induz a tecnologia? O que a gente entende da história da física, da ciência em geral, é que a ciência básica, exploratória, ela acaba virando tecnologia lá na frente. Aquilo que diz lá o livro do Nuccio, do Nuccio Ordinary, a utilidade do inútil. Hoje é inútil. Maxwell era inútil em 1867. Thompson era inútil. Dirac foi inútil em 1931 quando ele prevê a antimatéria. Mas hoje nós temos a tomografia de elétrons e pósitrons para tratar o câncer. Então a tecnologia ela vem depois da ciência básica. E aí a inovação melhora a tecnologia. só que com mais tecnologia a gente também pode ter acesso a outras zonas da natureza que normalmente nós não teríamos. E aí isso vai nos revelar novos desafios. E esses novos desafios vão fazer com que se desenvolva nova ciência básica. E essa nova ciência básica lá na frente vai gerar nova tecnologia. Então é preciso, não é bom dentro da ciência às vezes, dentro da própria física. Ah, isso é muito teórico, não serve, isso é mais aplicado. Vamos lembrar que física aplicada também às vezes ela vem de uma física experimental, exploratória. Você pode ter física experimental, exploratória, que não é aplicada ainda. Lá na frente ela vai ser ciência aplicada. E depois ela vai virar tecnologia. Então eu acho que é importante aos colegas, a nós que estamos debatendo essa questão, eu tenho me colocado muito esse ponto. Por que existe tanta anti-ciência hoje? A gente tem, eu conheço pessoas que têm formação qualificação universitária e que são da anti-ciência. Por quê? Porque nós, sobretudo o ensino de ciência, ele ficou muito conteudista. A gente só ensina o conteúdo daquilo que vai usar, mas a gente, numa aula de física, poucas vezes a gente desperta no estudante o valor da ciência. A gente fala muito mais na aplicação das fórmulas, das expressões, do que no valor intrínseco da ciência. Então eu acho que às vezes um professor de filosofia, debatendo uma questão de filosofia da ciência, ele acaba politizando cientificamente, nesse sentido, politizando cientificamente o estudante, mais do que um professor de física ou de um professor de matemática, que um professor de matemática. Porque a gente está tão interessado no conteúdo que a gente não vê o valor da ciência. Então eu acho que é muito importante, como o colega colocou, a gente perceber o que é a ciência. A ciência é isso que não tem limite. A ciência não tem limite. Então eu acho que é nesse sentido que a gente vai na direção do Aperon. Ela não tem fronteira, ela vai sempre se ampliando. Então eu acredito sim que essa ciência que hoje está, essa tecnologia de ponta que nós temos hoje vai induzir a busca de nova ciência. E essa nova ciência vai levar depois a novas tecnologias também. Então a gente tem esse pêndulo, né? Ciência, tecnologia, tecnologia, ciência. Professor, nós estamos aqui encantados com a sua educação, com a sua humildade, com o seu conhecimento, viu? Nós temos um hábito aqui, tá certo? Que nós já temos de fazê-lo quando essas palestras são presenciais, né? Nós temos o hábito de fazer, tá certo? De forma... E aqui, na remota, ou até mesmo quando a gente está assistindo via YouTube a gente grava, né? E aqui vai ficar gravado. Nós pedimos a todos os meninos e as pessoas aqui, os professores, todos que estão aqui que possam, quem puder já ligar as suas câmeras, eles já sabem, né? Pode ligar as suas câmeras e os microfones, porque a gente gostaria de aplaudi-lo, tá certo? Tá certo? Nós queremos... Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por o senhor ter nos dado essa oportunidade dessa palestra, tá certo? A gente tem um staff aqui que fica anotando todas as perguntas, as coisas, a gente fica fazendo os comentários onde a gente anota as atividades e é incrível, a gente não podia parar aqui e dizer como ele é incrível, a gente não podia parar aqui, mas eu queria ter umas três, mas eu disse assim, cara, ele é incrível aqui e os meninos aqui todos comentaram. Obrigado, tá ótimo. Então, eu queria... Então, realmente, eu queria deixar, deixar aqui para pedir os meninos, eles sabem aqui que podem ligar as suas câmeras e os microfones, quem puder ligar e os microfones, né? Queria deixar registrado, tá certo? Todo mundo, acho que já está aí na nossa contagem, tá certo, gente? Cinco, quatro, três, dois, um, agora. Um aplauso também para o projeto de vocês aí. E vamos todos batalhar pela ciência, né? Estamos todos juntos na mesma, na mesma guerra cultural, mas pela ciência, pela boa ciência, sem briga na internet, mas com o valor da ciência, com Anaximandro, com Carlo Rovelli, com Núcio Ordine, com Poan Carrey, com todos, né? Um abraço para vocês, felicidade aí, em breve, se Deus quiser, a gente volta a ter contato com o maior carinho, tá bom? Tudo de bom. Tchau.